Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada por continuar aqui conosco nesse seminário, no nosso Seminário Internacional da Rede Internacional de Pesquisa sobre Desaparecimento Forçado, o nosso seminário sobre gestão da morte, modos de produção da memória na pandemia do novo coronavírus. A gente tem trazido especialistas de várias partes do mundo para discutir esse nosso novo contexto a partir de diversos ângulos, de lentes teóricas, metodológicas, trabalhos de campo diferenciados. E hoje a gente vai ter um trio bem importante de antropólogos que vão estar discutindo questões ligadas às mudanças nos ritos funerários, o impacto na sociedade da gestão da morte, algo que é importante, é interdisciplinar, que vai impactar as relações sociais, as relações jurídicas, as relações afetivas de todos nós. E nós vamos começar com a professora Elisabeth Anstead. E aí eu queria, antes disso, avisar os participantes que não falam francês que existe um link no Zoom embaixo da tela que está escrito interpretação. Você pode acessar esse link que você vai ouvir a palestra toda em português. Se você está assistindo pelo YouTube, eu acho melhor, eu peço a você para entrar no link do Zoom, que também está aí na descrição do YouTube, você vai poder escutar toda a palestra em português tranquilamente, vai poder fazer perguntas e vai haver interpretação para a sua pergunta para a professora. Então, qualquer problema de interpretação, pode entrar em contato comigo, pode entrar aí pelo YouTube e nós vamos resolver para que todo mundo possa ter acesso e ouvir bem a palestra da professora Elisabeth, que é antropóloga, soscal, é pesquisadora sênior do CNRS, que é membro do Grupo ADES de Antropologia Biocultural, Direito, Ética e Saúde, que é uma unidade de pesquisa interdisciplinar da Faculdade de Ciências Médicas e Paramédicas da Universidade de Eau Marseille. E a pesquisa dela se concentra em recuperação de restos mortais humanos, em contextos de violência, de crise, de massacre. E ela lida com questões como ocultação de cadáveres, cadáveres não reclamados, não identificados, principalmente em países da Europa Oriental, como Rússia, Bielorrússia, Bósnia, Polônia. E aí tem uma vasta experiência para nos ajudar a pensar contextos no mundo todo nessa pandemia que é global. A professora tem várias publicações, tem um currículo maravilhoso, enorme, além de ser uma pessoa maravilhosa. E vocês podem acessar pela internet, acredito que a professora vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, mas tem vários livros, é editora de várias publicações que eu tenho certeza que vocês vão ter muito interesse em procurar após ouvi-la. Então, vamos começar com a professora Elisabeth, depois passamos para a professora Silvia, eu te apresento, Silvia, depois, e depois a professora Gael Clavandier, ok? Então, por favor, Elisabeth, você pode começar, ok? Obrigado por sua participação. Obrigado por sua participação. Obrigado por ter organizado este evento que nos permite nos falar, a defaut de poder nos encontrer. Eu espero muito sinceramente que este primeiro séminaire virtual será subido de outros séminaires bem matériel, bem concret, onde nós vamos nos encontrar. Eu sou ravie d'avoir a possibilidade de compartilhar esse espaço de discussão com Silvia Guimarães, com a conhecimento e que eu estime muito, e com a Gaëlle Clavandier, com a esperado que ela possa nos rejoindre. Então, eu gostaria, meu primeiro agradecimento, ele vai a você, Simone, e meu segundo agradecimento, ele é muito sincero, ele vai aos interpréte que fazem um trabalho formidável. É graças a eles que nós podemos nos falar, e eu acho que ele pode nos falar, e eu acho que é preciso realmente lhe dizer um grande, grande obrigado de ser o pequeno que permite esses dois univers linguísticos de se encontrar. Então, obrigado a vocês, obrigado a vocês, obrigado a essa reunião de ter um trabalho. Então, eu vou preparar um diaporama que eu te enverrei, Simone, para que você pudesse compartilhar com os estudantes e todos os que gostam de ter acesso. Esse diaporama, ele me serve de fil narrativo para essa apresentação, mas ele comporte também um certo número de referências bibliográficas e de liens sobre os sites web ou sobre os documentos que estão em acesso livre, isso que nos permitirá também de prolongar esses échanges e isso que permitirá aos estudantes e aos meus colegas, aos meus colegas que nos seguem, de compartilhar um pouco mais eu vou fazer um universo de referências. Então, eu sei que eu devo ter a opção de ter um ecran compartilhado. Então, eu vou fazer um ecran compartilhado. Então, eu guardo um olho sobre meus interprètes préférados pois nós temos convenu de um pequeno para que, se jamais eu falo muito rápido, eles me falem e me dizer de ralentir. Então, a primeira coisa que eu vouloir você explicar eu vou deixar de slide que é de onde eu falo. É a-t-à-dire que minha experiência, a experiência que eu vouloir compartilhar com você hoje, ela é um pouco em decalagem para a relação à problemas propres à a pandemia, à questão de contagion e à questão de epidemia, mas ela é très, très reliada à a questão da prisão em charge dos cadavos. Essa questão de a prisão em charge dos cadavos, eu tive a possibilidade de trabalhar sobre isso, de trabalhar sobre essa questão a partir de um programa de recherche que eu conduí de 2012 a 2016 em collaboration com o historista Jean-Marc Dreyfus e esse programa teve como objetivo principal de trabalhar sobre o sort do cadavro, o destino do cadavro em de configurações particulares que não são não as as de epidemia, mas que são as das configurações de genocida e de violência do 20e O primeiro axo de pesquisa portava sobre a questão da destruição, a partir do momento em que o cadavro chega, a partir do momento em que a morte é dada e o corpo vivante é um corpo morto. E nós queríamos tentar entender tudo o que aconteceu a partir do momento em que a morte. E as questões que nós temos posadas para cada axo de pesquisa, a cada vez, foram as mesmas. Quem preuva o cadavro a esse momento? De que forma o cadavro era ele? E por que? Quels eram os enjeis? Quels eram os objetivos da essa prisão? Nós trabalhamos primeiro sobre a questão da destruição, depois, o que vai me levar, no curso de mon propos, a falar de nécropolitica. Depois, nós trabalhamos sobre a etapa que nos parecem absolutamente a compreender, de la recherche e de l'identificação dos cadavros, que vai me levar, no propos, a falar do Forensic Term. E o terceiro axo de pesquisa, que foi privilegiado durante esse programa, que portava sobre os genocides, foi a questão do retorno dos corpos, da restitução dos corpos. E, principalmente, esse axo portava sobre as questões rituelles e de tratamento funerário. E isso me levou, no prolongamento de esse primeiro programa de recherche, a conduzir um segundo, que começou em 2020, e sobre o qual eu vou falar um pouco para terminar. Um programa que me levou a abordar, des questões de nécroéconomia. Então, você tem aqui, não sei se você o vê, você tem um link sobre o site web do programa de recherche sobre os cadavros em violência de massa. E esse site web serve agora de arquivo. Então, você vai encontrar sobre tudo, como esse programa se está acontecendo, quais foram as publicações que foram debaixas, etc. Então, eu continuo, eu vou falar um pouco de nosso terreno de pesquisa, pois isso foi um programa colaborativo ao qual participaram um dezesseis de pesquisas. A ideia do programa, foi de se interessar ao destino das mortes e a que deviam os cadavros e vítimas de violência de massa sobre diferentes continentes, em diversos contextos, em souhaitando privilégiar, de uma parte, uma abordagem qualitativa, a-t-à-dire que nós não havia como objetivo de compter, de ter uma abordagem qualitativa. nosso objetivo, era realmente de compter, de ter uma abordagem qualitativa. e nós souhaitamos também ter uma abordagem comparativa em tentando de ter uma abordagem de violência que havia acontecido no contexto europeu, e das violências que havia acontecido em Asia, na África ou na América Latina, na mesma época do XXe século, em termos evitável Worcés das violência O exemplo mais anciano no qual como nós nos interessamos, é o do génocides com o entre os Hereros e os Namas em Namibia em 1905, e o exemplo mais recent ao qual nós nos interessamos é o que nós nos interessamos eram as violências perpétridas nas Belicias, e mais particularmente no génocide com o contra os bosniaques a Srebrenica em 1995. Então, nós havíamos um espectro de uma pequena centena de anos, que constitua nosso quadro de pesquisa. Isto tudo isso é claro para o instante? Então, eu vou afixar o chat. Ok, se jamais eu tenho perguntas, eu tenho um pequeno chifre que se afiche, então eu deveria poder ver. Então, voici o quadro de este programa. E agora, eu souhaiterais m'arrêter sur... Ah, tem uma pequena afixão. E as perguntas serão traduíte. Eu souhaiterais m'arrêter, para começar, sobre as questões de necropolitica, que, para o fato, me parecem poder interessar diretamente, todas as e todos os que trabalham sobre a questão do tratamento dos deputados em contexto epidémico. Porque esse questionamento sobre a dimensão propriamente política do tratamento dos cadavos, mesmo s'il s'est elaborado em primeiro lugar em regard de essas configurações particulares que são as guerras, as violências de massas e as genocidas, me parecem que há aspectos que são diretamente susceptíveis de fazer o de comparaisão com com de contextos epidémiques. Alors, ce champ de la nécropolitica, je ne vais pas m'étendre parce que nous n'avons pas tant de temps que ça, il a été, il a commencé à être pensé par le philosophe Achille Mbembe à partir du début des années 2000. Et je pense notamment à ce texte qui est paru dans plusieurs langues, donc je n'ai pas eu le temps de vérifier si le texte existe en portugais, mais c'est très possible de mémoire. Il me semble qu'il existe dans une version espagnole, il existe en français et en anglais, mais je pense que c'est un texte qui a été traduit en plusieurs langues, donc pour ceux que ça intéresse, il faudrait voir si ce texte est disponible aussi en portugais. Et dans le prolongement du texte de Mbembe, qui, lui, pense la nécropolitique comme un rapport entre l'État et le citoyen, étant entendu que c'est l'État qui s'arroge le droit de vie et de mort, de donner la mort. Et c'est de ce point de vue-là que Mbembe s'intéresse à la nécropolitique, mais à ce moment-là, alors il y est venu depuis, mais au moment où il pense ce terme nécropolitique, ce qui l'intéresse, c'est cette idée de droit de vie ou de mort sur les citoyens. Mais il ne s'intéresse pas au destin du cadavre, ou en tout cas, il n'envisage pas au début des années 2000 que cette question de nécropolitique, elle puisse aussi concerner le destin du corps mort. Et c'est précisément cette veine, cette lignée de réflexion que vont développer d'autres chercheurs. Je pense au politiste Jonathan Alche et à son très beau texte qui est disponible en accès libre, je vous ai mis un lien, mais je pense aussi à ce collectif d'universitaires qui est basé à l'Université d'Edimbourg, en Écosse, qui qui rassemble des anthropologues, des historiens et des spécialistes de l'art et qui travaille depuis plus d'une dizaine d'années sur la question de l'agentivité des morts en partant de ce constat que les restes humains et des cadavres continuent d'être des acteurs sociaux puissants et de susciter un certain nombre d'événements ou d'actions et que donc les morts doivent être considérés, le corps des morts, les cadavres, les ossements, les restes humains doivent être considérés comme des acteurs sociaux comme les autres. Donc ça, c'est vraiment l'apport du Bonne Collectif. Je vous ai mis un lien, ils ont une page qui rassemble leurs publications et certaines d'entre elles sont en accès libre. C'est vraiment un groupe dont le travail a été construit de façon très généreuse et je vous invite vraiment, pour ceux que ça intéresse, à en prendre connaissance. Et puis cette question de la nécropolitique, elle a aussi été pensée par un groupe de politistes qui se sont rassemblés derrière Fins Tepoutat, qui est professeur de sciences politiques au Danemark et qui, au début des années 2010, a publié un ouvrage collectif où il pose ces questions de nécropolitique en termes de souveraineté, en partant de l'idée que ceux qui gouvernent les morts gouvernent les vivants. Et les pistes que explore Fins Tepoutat dans son propre travail, qui porte sur l'Amérique latine, comme les pistes qu'il permet à d'autres d'explorer après lui, sont, de mon point de vue, des pistes extrêmement intéressantes à suivre lorsqu'on s'intéresse au traitement, à la dimension politique du traitement des corps morts, que ce soit dans le contexte des violences de masse ou dans le contexte épidémiques. Et le dernier travail dont je voulais souligner l'intérêt, mais qui est propre pour le coup vraiment au contexte de violences de masse, c'est le travail collectif qui a été conduit par Paco Ferrandis et Antonius Robben, qui ont rassemblé un certain nombre d'universitaires qui travaillaient sur les exhumations et la recherche des morts et qui soulignaient la dimension proprement politique de ces recherches. Donc ça, c'est tout un ensemble de travaux qui ont participé, qui ont constitué un espèce d'environnement intellectuel au sein duquel notre propre travail de recherche s'est élaboré. Alors, ce travail sur la nécropolitique, pour ma part et au sein du programme sur les cadavres et les violences de masse, il m'a amenée à travailler plus particulièrement deux éléments qui sont liés d'une part au régime de propriété et d'autre part au régime de visibilité qui servent de support au traitement du cadavre. Alors, ce régime de visibilité, il met en jeu le fait que dans toutes les configurations de violence de masse se met en place une tension entre la possibilité ou la nécessité de montrer ou au au contraire de cacher le cadavre, ce qui amène un certain nombre d'acteurs sociaux à mettre en place des pratiques qui vont permettre de participer à montrer ou au contraire dissimuler le corps des morts. Cet enjeu de visibilité, il est absolument structurant dans le cas des violences de masse. Et à mon sens, dans le cas de l'épidémie de COVID, tout ce qui a tourné autour du fait de rendre visible ou au contraire rendre invisible le corps des victimes de l'épidémie a aussi représenté un enjeu. Et de ce point de vue-là, le travail réalisé sur les violences de masse peut directement servir à mes collègues, à ceux de nos collègues qui travaillent sur des contextes épidémiques. Mais il n'y a pas que le régime de visibilité qui soit susceptible d'apporter des éléments intéressants. Il y a aussi toutes les questions qui tournent autour du régime de propriété. Puisque ce dont on s'aperçoit lorsqu'on travaille sur le destin des morts dans les contextes de génocide et de violence, c'est qu'il existe exactement la même tension qui s'établit entre le fait de garder les morts ou au contraire de s'en débarrasser, c'est-à-dire de mettre en place des pratiques qui vont assurer ou garantir, dans le cas des violences, aux assassins de conserver le corps de leurs victimes, ou au contraire, des pratiques qui vont permettre aux assassins de se débarrasser du corps de leurs victimes. Du coup, on va observer une variété de pratiques qui vont s'établir sur ce large spectre qui va du plus de conservateurs, Je pense que houve un problème avec la Elisabeth. Un problème técnico. Vou aguardar un peu, elle doit retourner. Eu aproveito pour parler que pour ceux qui assistent sur le YouTube, il existe un lien dans la description du Zoom. Vous pouvez entrer et que la partie du Zoom est en train de traduction simultanée. du français pour le portugais. Donc, basta entrer au link et puis, en train d'être dans la plateforme du Zoom, la base de la table va a avoir un bouton appel intérprete. Vous pouvez entrer et vous allez ouvrir la interprete du français pour le portugais. Je suis désolée, Simone, j'ai eu une interruption de mon Wi-Fi. Pas de souci. Ok. Est-ce que je peux reprendre le partage de l'écran ? Est-ce que du coup, j'en profite pour demander aux interprètes si tout est compréhensible ? Si, en termes de vitesse ? Ok, ok, super, super. Alors, je suis désolée, c'est vraiment… Il y a des travaux dans mon immeuble et il y a des coupures de… Je reviens sur et je termine sur cette question de régime de propriété, sur la tension qui s'établit entre le fait de garder et le fait de se débarrasser du cadavre, qui, à mon sens, doit aussi être posée dans les contextes épidémiques où la question du soin apporté par l'État à conserver les dépouilles ou au contraire à s'en débarrasser de façon rapide peut aussi donner lieu à un certain nombre d'interrogations. Alors, dans le cas des violences de masse et des génocides, le traitement du cadavre, si on combine ensemble la question du régime de propriété et la question du régime de visibilité, permet d'élaborer une matrice structurelle de lecture des modalités de traitement du corps. Et ces modalités de traitement du corps, au final, elles sont limitées à quatre modalités de traitement différentes. Il y a d'une part une modalité qui combine le fait de conserver la propriété du corps et de rendre visible le cadavre, qui va donner lieu à des pratiques de trophéisation, c'est-à-dire qu'on va montrer, les assassins vont montrer les corps de leurs victimes en en conservant la propriété sur la base de trophées, de guerres, de conquêtes, etc. Donc, c'est tout ce qui va tourner autour de la mise en scène du cadavre de la victime. Ça, c'est un mode de traitement. Un autre mode de traitement va être, alors ce second mode de traitement combine toujours un régime de propriété fort, c'est-à-dire que les assassins conservent la propriété, mais dans ce cas-là, ils ne souhaitent pas montrer qu'ils ont la propriété des corps et donc ils vont dissimuler ces corps. Et ce régime particulier de traitement des cadavres, il donne lieu à la pratique du concealment dont l'un des exemples types, c'est celui des disparus d'Argentine. Les disparus, ils ne sont pas disparus pour tout le monde. Ils sont très précisément toujours la propriété de ceux qui ont mis à mort les victimes et qui conservent le savoir, la connaissance des lieux où sont disposés les restes humains. Et c'est pratique. Alors, le terme concealment, il est intéressant parce qu'en anglais, il associe deux notions. Il associe la notion de dissimulation à la notion de recel. Et le recel, c'est un crime qui s'ajoute à celui du vol. Et de mon point de vue, je trouvais ça assez intéressant de penser à ces logiques de pouvoir qui donnent lieu à des pratiques de confiscation du cadavre. On voit bien que dans les contextes épidémiques, on assiste à des pratiques exactement semblables où l'État va confisquer les cadavres et en conserver la propriété sans donner aux familles d'informations sur les lieux où ces cadavres sont disposés. Donc, ces pratiques de concealment, qui sont très précisément documentées dans le cas des violences de masse, elles sont, de mon point de vue, intéressantes à documenter aussi dans le cas des épidémies. Et les deux derniers régimes de traitement, enfin modalités de traitement des restes humains sont ceux de l'abandon qui renvoient, et c'est très intéressant parce que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les contextes épidémiques, qui renvoie au traitement du corps des victimes comme un déchet. Donc, ces logiques de déchétisation, on va les retrouver dans les configurations de génocide et de violence de masse lorsque le corps des victimes est traité par les assassins avec un régime d'appropriation faible, c'est-à-dire que les assassins souhaitent se débarrasser, et le fait que ces cadavres soient visibles, soient vus dans l'espace public, ça ne pose pas de problème. Donc, on traite ces corps comme des déchets, on les retrouve très souvent, concrètement, dans des dépotoirs, dans des espaces où se retrouvent d'autres types de déchets. Donc, cette pratique-là, elle est aussi intéressante à documenter dans les contextes d'épidémie. Et la quatrième pratique, c'est celle de la destruction. Elle combine un régime de propriété faible, c'est-à-dire que l'État ou les assassins ne souhaitent pas conserver la propriété du corps des victimes, mais ne souhaitent pas non plus que ces corps soient visibles. Donc, ces corps vont être détruits. Alors, la pratique la plus connue de la destruction dans le cas des violences de masse et des génocides, c'est celle de la crémation. Et c'est encore une pratique que l'on retrouve dans le traitement des dépouilles des victimes d'épidémie, où l'État ne va pas souhaiter conserver la propriété des corps, mais ne va pas souhaiter que ces corps soient visibles, et donc ces corps vont être incinérés. Et au final, cette matrice qui a été élaborée, cette matrice structurelle qui a été élaborée dans les configurations de violences de masse et de génocides, elle peut aussi, alors c'est à réfléchir et c'est à discuter, trouver une forme, un caractère opératoire dans les contextes d'épidémie. Alors, je vais avancer parce que je suis une incorrigible bavarde et que si je n'avance pas, nous sommes là jusqu'à demain. La deuxième chose que je voulais aborder avec vous concernait le forensic turn, c'est-à-dire que lorsque, dans le cadre de notre projet de recherche, nous nous sommes intéressés à la question de la quête des morts, c'est-à-dire cet énorme mouvement que l'on a qualifié comme le forensic turn, que de mon propre point de vue anthropologique, je définis comme le moment à partir duquel des collectifs humains, des sociétés entières s'investissent dans la recherche de leur mort au point d'envisager leur déterrement, c'est-à-dire le fait qu'on va considérer que… Alors, j'ai une question, du coup je m'arrête. Oui, oui, oui. Je lis la question de Tedne Moreva, d'Asilva, j'imagine que je n'arrive pas à lire le nom en entier. Merci beaucoup Tedne pour cette remarque. Alors, la question de la violence, je pense qu'envers les réfugiés et les étrangers, elle déborde largement le champ de mes compétences personnelles. Spontanément, j'aurais tendance à vous dire oui, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de prendre en charge la dépouille de ceux qui sont morts en migration. Et il y a d'excellents chercheurs qui sont en ce moment en train de travailler ces questions de morts en migration et de traitement des dépouilles, des victimes, des frontières. En fait, si cela vous intéresse, pendant que mes collègues interviendront, je chercherai les links et je les mettrai dans le chat. Voilà. Et je reviens, je mets le note pour ne pas l'oublier. Voilà. Et je reviens à ces questions de Forensic Turn. Ce tournant médico-légal, à mon sens, il est intéressant à observer de façon large, parce que même s'il s'est construit dans le cadre, dans le contexte des violences de masse et des génocides, il a permis de mettre en avant ou de rendre extrêmement légitimes des pratiques de recherche des morts. Ces pratiques de recherche des morts, désormais, elles débordent très largement le seul cadre des génocides et des violences de masse en tant que telles, des contextes de guerre, par exemple. Mais on les voit à l'œuvre, et c'est notamment une question que Simone Rodriguez a travaillée, on les voit à l'œuvre dans d'autres types d'environnement, comme ceux des prisons, où les morts des prisons disparaissent et on va assister à des mouvements sociaux qui vont participer à chercher ces morts et à les faire, avec l'objectif de les faire revenir, que ces dépouilles retrouvent une place dans la société. Donc, même si le forensic turn en tant que tel a été défini dans le contexte des violences de masse et des génocides, le concept en lui-même, je pense, conserve un caractère opératoire bien au-delà des seuls contextes de génocide et de violences de masse. Et c'est aussi pour ça que je vous ai mis un certain nombre de références, dont certaines sont en accès libre, qui vous permettront d'avoir des entrées bibliographiques sur la question. Alors, ce qui me paraissait intéressant, Simone, j'ai jusqu'à quelle heure? Est-ce que tu peux me dire jusqu'à quelle heure je peux parler? Ton micro est coupé. N'hésite pas à continuer. Ok, ok. Sûr, parce que je suis bavarde. D'accord. Alors, on va… En profite. Ok, parce que j'ai préparé plusieurs slides sur le forensic turn que je peux couper si jamais j'ai peu de temps. Alors, la première chose que je voulais dire sur cette question du forensic turn et qui est important de garder à l'esprit toujours, c'est que le mouvement, le fait de considérer qu'on va pouvoir chercher des morts au point de les sortir de terre, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'au XIXe siècle, on ne déterre pas les morts. Ces moments du déterrement, le fait qu'on va chercher dans la terre des morts qui sont déjà pour les sortir et les réunimer, ce sont des contre-exemples extrêmement rares jusqu'au XIXe siècle. À partir du XIXe siècle, le déterrement des morts devient possible. Alors, il y a tout un travail d'historien qui reste à faire, mais ce qu'on peut d'ores et déjà identifier, ce sont des racines colonialistes très fortes à ce mouvement de déterrement des morts. Alors, ces racines colonialistes, elles renvoient à plusieurs choses. La première chose, c'est la naissance de l'archéologie où on va déterrer le passé du sol. On va donc chercher dans le sol des explications du passé. On va déterrer des objets qui vont d'abord constituer l'intérêt et puis on va déterrer des restes humains. Et ces restes humains vont progressivement représenter un intérêt. Au XIXe siècle, déterrer des cimetières ne pose pas de problème si ce sont des cimetières qui ne sont pas des cimetières des pouvoirs coloniaux. C'est-à-dire, on va ouvrir, on va piller les cimetières des Amérindiens, les cimetières dans des zones qui sont sous contrôle colonial. Et ce sont ces espaces funéraires-là qui vont en premier lieu offrir des éléments, des éléments humains qui vont être utilisés comme des trophées, qui vont être rapportés en Europe et qui vont constituer les premières collections ostéologiques à partir desquelles l'anthropologie physique va se construire. Et il ne faut pas oublier que si le processus de déterrement des morts est désormais considéré comme possible, c'est aussi parce qu'il est né à ce moment-là, dans ce contexte-là. Alors, les enjeux ont changé entre-temps, mais il ne faut pas oublier ces racines colonialistes sur lesquelles on a. Ah, je vois qu'il y a cinq questions. Ouh là là ! Alors, je remonte. Ensuite, il y a des commentaires sur la traduction. Alors, le deuxième moment pour ce forensic turn, qui est aussi un moment très important parce qu'on va le retrouver dans la configuration des épidémies, c'est la présence des armées. L'exhumation, initialement, est une pratique militaire. En Europe, elle s'élabore, elle se construit, elle se professionnalise sur les champs de bataille, sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale et sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette pratique professionnelle d'aller chercher des morts en terre pour les déterrer et les identifier et les réinumer dans un contexte qui est politiquement, rituellement, socialement maîtrisé, c'est initialement une pratique militaire. Ce qui est très intéressant, c'est que dans de très nombreux contextes épidémiques, on envoie l'armée. C'est l'armée qu'on envoie prendre en charge les cadavres, c'est l'armée qu'on envoie gérer des inhumations primaires ou des inhumations temporaires et c'est l'armée à la fois pour sa maîtrise de la logistique, mais aussi parce qu'il y a un rapport au corps mort qui est intéressant à travailler parce que je n'ai pas le temps d'aborder toutes les questions, mais le fait que ce soit une pratique initialement militaire ou un savoir né de la pratique militaire, c'est aussi quelque chose qui doit rester en arrière-plan des réflexions sur les contextes épidémiques. Et là où les exhumations deviennent un mouvement initié par des civils et la grande transformation, le grand tournant pour le coup, il a lieu au milieu des années 80 sous l'impulsion de l'équipe argentine d'anthropologie médico-légale, c'est l'équipe argentino d'anthropologie forense, qui pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, combine un savoir-faire et une discipline, c'est-à-dire qu'elle va combiner la discipline, l'archéologie funéraire et l'anthropologie biologique dans un contexte humanitaire et dans un contexte de lutte contre l'impunité des crimes de la junte. Donc, pour la première fois, dans les années 1980, on a la mobilisation du savoir-faire et du savoir de deux champs disciplinaires, l'archéologie et l'anthropologie biologique, qui vont donner lieu à une nouvelle discipline. L'anthropologie forense, elle naît précisément, elle se consolide dans ces aspects judiciaires et humanitaires, là, et très rapidement, elle s'exporte, elle s'exporte à l'échelle du monde entier et le fait que des groupes citoyens, des groupes civils soient également légitimes à rechercher les morts, retrouver les morts, identifier des morts et restituer des morts, cela va représenter progressivement un mouvement qui va prendre une ampleur mondiale. C'est quelque chose qu'on va retrouver sur tous les continents dans de très nombreux pays. À partir des années 1980-1990, le fait de chercher des morts et de les déterrer devient légitime. Il y a trois lieux dans le monde où ont lieu des expériences, des situations particulières qui vont donner une ampleur encore plus importante à ce mouvement, à ce tournant médico-légal. Le premier exemple, le premier cas de figure, il a lieu à la fin des années 1995 en Bosnie. C'est le contexte de… Je parle trop vite, peut-être ? OK. C'est le contexte des guerres de l'ex-Yougoslavie qui aboutissent à 300 000 morts, dont deux tiers civils. Ces morts vont faire l'objet d'un programme de recherche piloté par les États-Unis dans le cadre de l'application des accords de Dayton. Ce programme de recherche, il va donner lieu à la mise en place de la collecte systématique des dépouilles et de leur identification par ADN à partir de l'année 2000. Donc, ce que montre ce cas précis de la Bosnie, c'est que que j'entends, j'ai un retour son, je ne sais pas de qui, mais j'ai un retour son. Ce que montre cet exemple, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est un changement d'échelle. Là où l'EA est fait, cherchait quelques dizaines ou quelques centaines de corps à la fois, les programmes qui sont mis en place en Bosnie, son objectif, c'est de traiter cent mille morts. Donc, on a un changement d'échelle. On a un changement de moyens technologiques, c'est-à-dire que pour la première fois, on a l'établissement d'une banque ADN et le prélèvement systématique d'échantillons qui vont permettre la réassociation entre ceux qui cherchent et les restes humains qui ont été retrouvés. Donc, il y a un changement d'échelle, un changement technologique et puis surtout, il y a, pour la première fois, cette question de recherche des morts qui fait l'objet d'un accord géopolitique à l'échelle mondiale puisqu'on va voir plusieurs pays qui vont être impliqués dans la mise en place de ce programme de recherche et d'identification des disparus des guerres de Yougoslavie. Ce cas de la Bosnie, il permet au foreign sector d'acquérir une modalité d'existence différente de celle plus artisanale, peut-être plus modeste qui avait été promue ou mise en place par les EAFE. Alors, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas de figure qui change la donne, c'est celui du Rwanda. Donc, au Rwanda, entre avril et juillet 1994, on a une guerre civile qui fait au minimum 800 000 morts. Jusqu'à présent, le chiffre exact n'est pas connu, mais l'ordre de grandeur s'étend entre 800 000 et 1 million de morts en trois mois. Cette guerre civile, elle se traduit par un épisode génocidaire, c'est-à-dire que les populations d'origine Tutsi font l'objet de politiques d'extermination systématique qui donnent lieu à des violences extrêmement intenses dans une période très très courte. À l'issue de la fin de cet épisode génocidaire, le pays se retrouve donc submergé de cadavres. Dans ce cas-là, dans le cas de Rwanda, qu'est-ce qui se passe ? On a là aussi, comme en Bosnie, une intervention par le haut, c'est-à-dire que c'est l'État rwandais qui va mettre en place une politique de recherche et de collecte des morts. De la même façon qu'en Bosnie, on va avoir des décisions top-down, c'est-à-dire des gouvernements, des appareils politiques au plus haut niveau qui décident de politiques qui sont implémentées au niveau local. Mais, à la différence de la Bosnie, on n'a pas les moyens techniques et on n'a pas les moyens financiers qui sont mis en œuvre en Europe. Le gouvernement rwandais est laissé relativement seul face aux traces de ce génocide. et donc, la politique qu'il va mettre en place, elle va viser en priorité à collecter les morts afin de les compter, afin de les rendre visibles, mais elle ne prend pas du tout appui sur un objectif d'identification. Et donc, on va avoir dans le cas du Rwanda une procédure de très grande ampleur, de très grande échelle, comme en Bosnie, pilotée par le haut, comme en Bosnie, mais à la différence de la Bosnie, il ne va pas y avoir de volet d'identification. Ce qui permet immédiatement de se rendre compte que rechercher les morts ne veut pas systématiquement dire identifier les morts. On peut les rechercher pour les retrouver, les rassembler, les réinhumer, mais ce processus de recherche n'est pas nécessairement associé à un processus d'identification. Et c'est ce que le cas du Rwanda nous montre. Dans le cas du Rwanda, on va avoir, on va assister à des réinhumations qui sont systématiquement collectives, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des grandes fosses dans lesquelles on va inhumer ou parfois réinhumer des restes humains de façon collective avec pour objectif de rendre visible le site des massacres et le nombre des morts. Mais ces tombes collectives, elles vont toujours être anonymes, elles ne vont pas être associées à une identification de ceux qui sont inhumés. Donc ça, c'est la spécificité du cas Rwandais et je pense que c'est important de l'apprendre en compte. Et puis, le troisième exemple dont on apprend beaucoup, c'est le contre-exemple espagnol puisque là où dans le cas de la Bosnie et dans le cas de Rwanda, l'initiative vient de l'État, vient d'en haut, dans le cas de l'Espagne, l'initiative vient d'en bas. On assiste à un contexte où c'est la société qui s'empare de la question de la recherche des morts et qui va mettre en œuvre les moyens à sa mesure, c'est-à-dire, au début, ce sont des choses très, très… ce sont des pelles, il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien du tout, il y a quelques individus qui sont animés d'une volonté forte et qui vont initier un mouvement qui va prendre de l'ampleur et qui va aboutir à un nombre important d'ouvertures des fosses qui renvoient à la période franquiste et à la période de la guerre civile. Et là où au Rwanda et en Bosnie, c'est l'État qui pilote, en Espagne, on s'aperçoit que ce foreign sector peut aussi être l'objet d'une initiative de la société. Et c'est d'autant plus intéressant quand on compare par exemple aux initiatives qui sont en train d'apparaître au Mexique où on a des groupes de citoyens qui s'approprient la recherche des morts, ils font le constat de l'échec de l'État et donc on a cette même volonté de la part de certains groupes d'individus de compenser cette défaillance de l'État et de prendre en charge la question de la recherche des victimes, de la recherche des disparus. Ces trois exemples montrent que le foreign sector peut avoir des modalités extrêmement diverses, soit très techniques, soit très prosaïques et très artisanales, que ce foreign sector peut être piloté d'en haut ou piloté d'en bas, que ce foreign sector peut donner lieu à des mouvements qui s'étalent, des processus historiques qui s'étalent parfois sur plusieurs dizaines d'années puisque là où les exhumations ont quasiment cessé au Rwanda et en Bosnie, il en reste quelques-unes mais c'est très ponctuel, en Espagne, on assiste à un mouvement qui continue de se déployer à son rythme selon les régions, selon les zones et on assiste toujours à ces recherches qui sont menées par des groupes de citoyens et des associations. Donc ça, c'est tous les éléments que je voulais mettre en évidence pour la question du foreign sector et je terminerai juste en soulignant que ce foreign sector il a désormais donné naissance à des métiers, à des professions, c'est un processus désormais très techniciste qui donne lieu à des expertises techniques, c'est un processus désormais très largement globalisé qu'on retrouve dans le monde entier. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que même si on cherche les morts partout, la question de leur identification individuelle n'est pas nécessairement partout un enjeu et que par ailleurs la question des réinhumations auxquelles vont donner lieu ces exhumations prend des formes très variables et c'est l'élément sur lequel je souhaiterais terminer. Je prends juste un temps parce que je vois qu'il y a des questions ou des commentaires oui la question des routines bureaucratiques elle est très importante et passionnante à étudier à mon sens c'est l'une des entrées les plus heuristiques les plus efficaces d'un point de vue heuristique s'intéresser aux routines bureaucratiques à partir du moment où il y a de la routine il y a de l'idéologie derrière et à partir du moment où il y a de la routine il y a de la logistique donc des deux points de vue du point de vue de l'idéologie et du système de pensée qu'il y a derrière comme du point de vue de la culture matérielle et de la logistique il y a à mon sens matière à faire des très beaux programmes de recherche pluridisciplinaire qui associent des juristes qui travaillent sur la dimension bureaucratique en tant que procédurale qui associe des politistes qui vont travailler la dimension idéologique et qui associe des anthropologues sociaux qui travaillent sur cette culture matérielle de la bureaucratie donc oui je suis entièrement d'accord sur la médiatisation oui il y a beaucoup de choses à dire notamment sur le langage en fait le langage des images qu'est-ce qu'on va montrer de ces exhumations et qu'est-ce qu'on va montrer des corps à quel moment de quelle façon etc il y a tout un travail sur la nécro-esthétique aussi qui est très intéressant à engager oui la notion de nécro-gouvernabilité je pense que c'est très honnêtement c'est un champ passionnant qui va trouver qui va qui va s'autonomiser il y a suffisamment de je pense qu'il va y avoir des départements de nécropolitique ou des départements de sciences politiques qui vont intégrer ces questions nécropolitiques comme des axes forts de travail parce que ça renvoie à beaucoup de choses sur les modes de gouvernement de l'État et il y a des choses passionnantes à faire oui je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup plus de ponts qu'on ne pense entre les périodes démocratiques et les périodes de dictature et qu'on a trop vite fait de penser que les périodes démocratiques sont sont pures sont totalement bien intentionnées notamment à l'égard des morts il y a des enjeux de pouvoir absolument fascinants il y a des enjeux de pouvoir qui renvoient aussi à des questions de classe sociale très clairement alors je reviens sur ma présentation juste pour finir alors je ne sais pas si Simone tu as pu joindre à elle elle est là génial je regarde donc j'apporte ces questions de proprement funéraire de façon beaucoup plus brève parce que de mon point de vue le travail de recherche de Gaël est beaucoup plus avancé beaucoup plus abouti que le mien et il porte par ailleurs spécifiquement sur des questions d'épidémie donc j'ai juste trois choses dont j'aimerais vous parler avant de passer la parole à mes collègues la première chose c'est que c'est la question de l'inhumation ou de la réinhumation c'est l'aboutissement d'une chaîne logique qui débute avec le moment de la mort et qui prend fin avec le moment des funérailles même si on peut se centrer ou se focaliser sur la question des funérailles lors des funérailles on va retrouver des éléments qui sont directement issus des deux étapes précédentes c'est-à-dire celle de la recherche et de l'identification et encore avant celle de la mise à mort ou du moment de la mort donc même si ce programme que je conduis désormais et dont vous avez un lien sur le site web ici porte sur la question du traitement rituel des personnes qui ont été retrouvées lors des recherches des procédures de recherche et d'identification ces procédures rituelles ne peuvent pas être distinguées des étapes précédentes elles sont en lien avec elles la question que je souhaite poser dans ce programme qui a commencé avec le Covid en 2020 et qui se terminera en 2023 c'est porte sur les fonctions que occupent qu'assument les rituels funéraires collectifs puisque ce dont nous nous sommes aperçus c'est que ces vastes procédures d'exhumation des morts donnaient lieu à des réanimations collectives et que en tant qu'il y avait du collectif qui se jouait c'était aussi intéressant de s'arrêter sur ces rituels collectifs pour les comprendre je suis désolée il y a des travaux au-dessus je ne sais pas si vous entendez mais ils sont en train de poncer le parquet alors ce programme qui s'appelle Transfunéraire pour transformation des modalités du funéraire là encore propose une approche qualitative et comparative en s'intéressant au grammaire et au lexique rituel c'est-à-dire qu'en tant qu'anthropologue sociaux nous nous intéressons véritablement aux séquences qui sont mises en place aux acteurs qui participent à la réalisation de ces rituels et à toute cette culture matérielle qui entoure la prise en charge des morts alors l'objectif de cette étude qui est en cours et donc je ne vais pas être en mesure de vous en présenter beaucoup d'aboutissements parce que nous sommes dans la phase de collecte des informations mais ce que je peux vous dire très précisément c'est quels étaient ces objectifs particuliers ces objectifs visaient à comprendre la façon dont étaient traités trois types de situations que l'on retrouve systématiquement dans les configurations de violences de masse et de génocide et ce qui est intéressant c'est que deux d'entre elles se retrouvent aussi dans des configurations épidémiques ces situations ce sont d'une part celles des fragments de corps de corps qui ont été morcelés par la guerre et dont on ne va pouvoir inhumer que des parties ça c'est spécifique au contexte de génocide et de violences de masse mais les deux autres situations que l'on retrouve c'est les cadavres absents donc qui sont morts ailleurs ou qui sont confisqués par l'État et dont il va falloir assurer un traitement rituel et funéraire en l'absence et la troisième situation c'est les cadavres anonymes les corps en trop qui sont à disposition des sociétés et pour lesquelles les sociétés doivent trouver des réponses rituelles adaptées à ces corps dont on ne sait pas qui ils sont ni à qui ils sont et il y a deux choses il y a le fait de ne pas pouvoir les identifier les nommer et il y a le fait de ne pas pouvoir les rattacher à une identité sociale collective ce qui pose deux types de problèmes différents et qui oblige en fait la plupart des contextes culturels et sociaux à innover à inventer de façon à apporter des réponses nouvelles innovantes à ces quatre figures alors ce que nous avons souhaité faire c'est varier les contextes culturels et religieux de façon à s'intéresser aux réponses apportées par les trois grands monothéismes donc le judaïsme le christianisme et l'islam à ces situations de fragments de corps cadavres absents cadavres anonymes et nous avons aussi souhaité varier les temporalités en se demandant nous demandant quel effet pouvait avoir des inhumations à court terme et des inhumations à plus long terme lorsqu'il s'agit d'apporter un traitement funéraire à des dépouilles dont on sait que les personnes sont décédées il y a 50 ans il y a 60 ans il y a 70 ans et c'est pour ça que nous avons engagé une série d'enquêtes en Europe alors vous avez la liste des pays aussi et en Amérique latine de façon à essayer d'analyser de façon comparative les différentes réponses qui sont apportées par les sociétés à ces situations alors comme je vous l'ai dit ce programme est toujours en cours donc il ne est malheureusement pas possible d'élaborer de façon très précise encore les conclusions mais il y a un élément que je voulais partager avec vous et qui me semble important et qui me semble constituer aussi en quelque sorte un volet complémentaire de ces questions de nécropolitique qui est celui de l'émergence des questions de nécroéconomie dans la gestion des morts ce à quoi on assiste c'est à une mise en concurrence ou mise en tension entre plusieurs systèmes de valeurs ces systèmes de valeurs ils renvoient à des économies monétaires combien coûtent des funérailles combien les familles qui vont pouvoir déclarer une personne décédée vont recevoir en compensation donc il y a des économies monétaires en jeu il y a aussi des économies morales qui pour leur part s'intéressent à la valeur qu'on accorde à un corps selon son appartenance selon son identité selon sa trajectoire biographique selon différents marqueurs identitaires et donc ces systèmes de valeurs qui articulent des économies monétaires et des économies morales on les voit en jeu quand on s'intéresse aux rituels funéraires et de mon point de vue ils permettent aussi de revenir sur quelque chose que l'on a vu dans le traitement des cadavres dans les configurations de violences de masse c'est ce spectre des pratiques qui va de la déchétisation qui va du fait de considérer un corps comme un déchet ou à la pratique de la sacralisation qui va considérer un reste humain comme quelque chose de sacré et de très précieux et de mon point de vue il y a beaucoup de choses intéressantes à trouver lorsqu'on s'intéresse aux questions de valeurs et de statuts accordés y compris de statuts juridiques accordés aux restes humains ce travail sur la nécroéconomie il permet à mon sens de s'interroger sur les logiques à l'œuvre dans la disqualification de certaines dépouilles voire de la requalification de certains morts ce sont des processus sociaux de disqualification puis de requalification parfois de re-re-disqualification ce n'est pas nécessairement univoquement linéaire qui sont historiquement datés enfin qui sont qu'on peut voir historiquement opérés et qui renvoient à des moments sociaux qu'on peut documenter donc de mon point de vue c'est aussi des choses qui restent à faire qui restent à comprendre dans de très nombreux contextes et donc j'espère que ce sont des questions qui pourront donner lieu à d'autres programmes de recherche dans le futur voilà je vais m'arrêter là j'ai été très longue et je vous prie de m'en excuser je remercie énormément mes traducteurs et traductrices pour toute l'énergie et l'enthousiasme qu'ils ont mis dans la dans la traduction de mon propos et je remercie encore Simone à nouveau pour son invitation merci beaucoup beaucoup Elisabeth beaucoup de choses à penser à compartir avec vous principalement à partir du pays qui a vivre la colonisation oui je pense que Gaëlle était là mais je ne la vois plus je vais parler en portuguaire pour le ume ilion a tem une audience que est predominant de alunos du droit et je crois que le brasil est un camp peu exploré Essa gestão da morte, a questão dos cadáveres, a questão dessa burocracia pós-morte, que eu acredito que precisa ser despertada, precisa de mais pesquisa, principalmente no contexto que a gente está vivendo a mudança de ritos funerários, um número exacerbado de mortes em contextos diferenciados. Então, eu te agradeço muitíssimo pela sua fala e eu espero que ela tenha inspirado muitos alunos que são não só das ciências sociais, mas também do direito, de explorar um pouco mais esse campo que, do meu ponto de vista, no Brasil é ainda muito, muito incipiente e muito bom a partir da necropolítica, da necrogestão, da morte. Então, eu espero que sirva de inspiração. E eu não vou abrir para perguntas agora, se você puder ficar conosco até o final, Elisabeth, eu vou reabrir as perguntas depois da fala da Silvia e possivelmente da HL, que aí nós podemos ter um panorama melhor para um debate. Pode ser? Então, eu vou passar. Simón, eu tenho um mensagem de Gaële, que é em modo panique, porque ela tinha notado na sua agenda que foi amanhã. Ah, sim. E ela é a cor, ela está dando cor a seus estudios, então eu lhe disse, raccourci teu cor e vire nos rejoindre ao menos para a discussão, mesmo que... Não, 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 não. Não, não. Não, não. Eu penso que ela vai estar muito estressada pela situação. Não, não. Tenho lido a Silvia falando sobre as questões, os impactos culturais, principalmente nesse período de Covid, para os ritos funerários entre os Yanomamis. E eu vou te pedir, Silvia, querida, que eu conheço já a longa data, que você se apresente, fale da sua trajetória e compartilhe conosco da sua experiência. Oi, gente, bom dia. Queria agradecer muito, Simone, o convite para estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria conhecer o trabalho da Elisabeth, super inspirador, tem várias conexões com os casos que estou estudando. Eu vou falar um pouco da minha trajetória já meio que começando a apresentação também. Minha proposta aqui é falar sobre essa violência de Estado, Luta e Memória dos Sanomai Yanomami. Eu faço pesquisa com os Yanomami há 20 anos e, nesse momento dessa emergência sanitária, dessa crise que estamos vivendo, nossos laços se juntaram mais ainda, ficaram mais estreitos, eu com eles, para ver os caminhos e soluções a várias violências que eles começaram a viver. Eu sempre vou aos Yanomami e nos recessos das aulas da UNB, da universidade, e eu estava lá em 2020, no final de fevereiro. E aí retornei para começar as atividades aqui e foi uma emergência, não tinha como não falar de Covid, não tinha que me debruçar sobre Covid. Eu venho fazendo pesquisas com eles também por uma outra emergência que surgiu, que são os casos de desnutrição infantil, junto com os Yanomami. E estamos com um projeto de pesquisa em conjunto sobre soberania alimentar, porque tem muitas leituras equivocadas nesse processo que incomoda muitas lideranças, Sanomar e Yanomami. Então, quando veio a Covid, aquilo pegou todos nós, a eles também, de forma muito assustadora. E a gente se reuniu, juntou forças, criou uma rede de apoio muito ampla para assessorá-los nesse processo todo, e denunciar também as violações que o governo Bolsonaro anda fazendo aqui. Então, essa emergência sanitária trouxe uma urgência para a gente pensar com esses coletivos. O abalo nas comunidades, que somado o que a Covid já traz como um abalo grande, soma, no caso dos povos indígenas, ao que eles vivem no governo Bolsonaro, que deixou já muito claro não pretender respeitar nenhum direito conquistado pelos povos indígenas. Então, o desmonte já estava acontecendo com os serviços de saúde em área, e ele se acirrou mais ainda nesse processo todo da Covid. Eu acompanho, então, para falar um pouco dos Yanomami, eu já falei que acompanho eles há 20 anos, especificamente acompanho o Sanomar, que eles são um subgrupo dessa família linguística Yanomami. O Sanomar somam 3 mil pessoas, que estão distribuídas em 45 comunidades, mais ou menos 45 comunidades, eles transitam por esse território. Estão nessa terra indígena Yanomami, e eles estão no extremo norte da terra indígena Yanomami. Isso é importante aqui para a gente falar e falar da Covid. Eles estão na fronteira com o Brasil e a Venezuela, para você vir a pé da casa, do Sanomar, para a Boa Vista, a cidade brasileira mais próxima, você demora dois meses de caminhada, nos aviõezinhos, que a gente chama teco-teco, papatango, aqui no Brasil, são duas horas e meia. Então, é muito distante tudo. Ao todo, no Brasil, eles somam 26 mil pessoas, na Venezuela são 11 mil pessoas, e eu acho importante falar disso, porque a gente hoje está com um quadro assustador de 20 mil garimpeiros no território Yanomami, para 26 mil pessoas. É muito grave o que está acontecendo hoje, muito assustador o que está acontecendo hoje no território Yanomami. Os Sanomar dividem o território deles com uma outra etnia indígena, que são os Iekwana. Isso tem um ponto também de inflexão para a gente pensar aqui, nas implicações sobre essas formas de morrer. Por quê? Os Iekwana não tratam os seus mortos, eles não tocam no cadáver do morto, porque, se eles fizerem isso, tem várias restrições que demoram meses. E eles encontraram, então, no Sanomar, um apoio para realizar suas cerimônias funerárias. Então, são os Sanomar que tratam o corpo dos mortos Iekwana. E isso cria já... De antemão, a gente já viu um problema que nunca foi pensado pelo serviço de saúde que atua em a Yanomami. Mesmo sabendo disso, eu gosto de enfatizar que eles sabem como acontecem todas essas cerimônias funerárias, e nos planos de contingência desenhados pelos serviços de saúde, isso não está lá, isso não foi pensado. Então, eu irei apontar aqui os pontos dessa rede toda, dessa complexa rede, dessa necropolítica que se instaurou ali e que vai, especificamente, eu quero falar sobre o sumiço de corpos dos Yanomami durante a pandemia, que foi realizada pelo Estado brasileiro e que eu afirmo aqui que são desaparecidos políticos. Quando esse Estado, ao criar as restrições sanitárias, promove esse desaparecimento, sem qualquer diálogo, partilha de conhecimento e decisões compartilhadas aqui. Dentro, para o Estado, para a política indigenista do Estado brasileiro, os Yanomamis são definidos como um povo de recém-contato. Então, a gente está falando de políticas especiais que deveriam ser realizadas com esse povo. E eu vou falar especificamente do caso dos sumiços de bebês aqui que aconteceram com o Sanomar, e é importante a gente, então, falar que essas mulheres, Sanomar, não falam português, elas compreendem pouco as nossas conversas em português, os homens dominam a língua portuguesa, mas são poucos também, e atuam como tradutores nesse processo todo. Mas, mesmo assim, elas não dominando o português, sendo definidas como de recém-contato, tudo que vem para cima dessas mulheres, de palavras preconceituosas do Estado brasileiro e ações, elas estão a assumir uma linha de frente na defesa de seus territórios e de suas vidas. E eu irei compartilhar aqui um pouco desse ativismo dessas mulheres, que a gente atuou criando essa rede e elas na frente disso tudo. Então, em 2000, eu já falei aqui que eu saí de lá, e quando eu saí de lá em fevereiro, a gente já começou, tem uma liderança, Sanomar, que mora aí na cidade de Boa Vista, ele é assessor indígena, mora com sua família lá, e, quando eu retornei, a gente já começou a conversar e falar sobre todo esse processo da Covid. Na verdade, a gente começou a compartilhar informações entre nós. Eu não sabia muito o que estava acontecendo também, que pegou todos nós de surpresa, e, ao mesmo tempo, eles também não. Então, a gente criou uma proximidade muito grande para falar desses casos. E o primeiro caso de morte de indígenas no Brasil foi de um Yanomami, e foi um caso de descaso completo dos serviços de saúde. E esse caso já despontou para a gente o que estava por vir ali. A gente viu uma crise nessa ética sanitária se desenhando para os Yanomami. Esse jovem morreu em março e ele foi, uma hora após o diagnóstico de Covid, ele foi imediatamente enterrado. E foi enterrado como um indigente para todos nós que acompanhamos os Yanomami. Não sabíamos onde estávamos, os pais não sabiam onde estavam. Não teve comunicação dos serviços de saúde com os hospitais. A deliberação era enterre esse corpo. E foi isso que aconteceu. Não havia todo, quando a Covid estava surgindo na Europa, a OMS já estava avisando, vamos pensar os protocolos na América Latina e África. Mas a gente viu uma paralisia total do Estado brasileiro em fazer esses planos de contingência. Eles foram conversando com o que acontecia na Europa sobre práticas de prevenção ao contágio que não cabiam para a nossa realidade. Então, esses protocolos todos que estavam se desenhando ali, de planos de contingência, não havia menção nenhuma aos cuidados com os corpos e com os mortos, mesmo se esses vão acontecer em terra indígena. E até hoje isso não tem. Então, não tem nenhum protocolo dizendo morreu alguém de Covid na terra indígena e Yanomami, o que será feito com esses corpos? Nada foi desenhado sobre isso e até hoje isso não acontece. A gente vê, então, que essas medidas sanitárias criaram essas urgências. E o que a gente vê, que eu quero trazer aqui também, é que tem um discurso do governo de que são práticas de cuidado, esse enterro rápido como indigente, eles são práticas de cuidado para evitar o contágio nas comunidades, mas, na verdade, isso tudo se acoplou ao racismo. A gente viu práticas racistas sendo feitas e tinha uma discussão travestido de humanitário. E eu vou desenhar um pouco o que está acontecendo aqui, dentro desse universo aqui, com o Yanomami. As mortes ali, que se seguiram, estavam mostrando para o Yanomami algo muito grave que acontecia na sociocosmologia dele, na sua garantia como povos e o respeito aos direitos deles como povos. E eu vou tratar, então, desse caso, de três bebês que eu acompanhei, que aconteceu no início de abril de 2020. Primeiro, também, falar que o Sanomar, a gente começou a criar essa rede de apoio com eles, e eu e a liderança começamos a contar vários contágios que estavam acontecendo. O epicentro do contágio, no ano passado, até novembro, era a Casa de Saúde Indígena. Todos os Sanomars que vieram para a Casa de Saúde Indígena para fazer algum tratamento, que eles são deslocados da sua comunidade quando as práticas de promoção e atenção à saúde na atenção básica não funcionam, eles vão para média e alta complexidade, entrar em hospitais, e, nesse processo, eles ficam numa Casa de Saúde Indígena que é um apoio a eles, lá na cidade de Boa Vista. E todos, todos, se contaminaram com Covid, entrando nos hospitais para outros tratamentos e voltando. E foi o caso desses bebês também. E aí a gente começou, então, a gente começou a ver, em uma rede ampla, a rede Proianomami e Equana, com vários profissionais que trabalham com os Yanomami, com pesquisadores, academia, começamos a fazer a contabilização, desses casos, porque a gente viu uma subnotificação por parte do Distrito Sanitário. E com essa liderança, Sanomar, eu comecei a levantar os casos todos de contágio. E a gente foi vendo também as mortes do que estava acontecendo. E isso foi uma estratégia usada por todo o movimento indígena no Brasil. Os casos dos Yanomami alimentaram a PIB com números, para a gente ter esse quantitativo de números hoje, que a PIB lança, sobre a saúde indígena no Brasil e as mortes de indígenas no Brasil e contágio de indígenas no Brasil. Então, a gente começou a realizar isso, até o momento em que a transmissão foi comunitária. E ela chegou ali em setembro de 2020. E a gente... Aí os Sanomars fazem suas interpretações, porque a gente não tem nenhuma análise disso por parte do governo. Pode ter sido um enfermeiro que entrou em área contaminada, porque ele saiu de lá com sintomas da COVID. Então, a gente não tinha controle, testes dessas pessoas que entravam em terra indígena. Ou pode ter sido também a presença de garimpeiros ali também. Esses 20 mil garimpeiros dentro do território Yanomami. Então, assim, a gente não tem... Na hora em que entrou na terra indígena, perdemos o controle disso, dos contágios, mas não das mortes. E ficamos centrando no caso das mortes. E aí a gente começou a ver o drama da morte desses bebês que se iniciou em abril de 2020. Eles morreram, faleceram no hospital em Boa Vista, na cidade de Boa Vista, com o início de casos de COVID na cidade. O corpo desses bebês, desse primeiro bebê, o primeiro caso foi em abril, e ele se contaminou. A gente tem que falar também a gravidade da saúde com as crianças. Tem uma mortalidade infantil altíssima. Tem esse quadro de desnutrição infantil alto. E que também a proposta que eu estou com os Yanomami é porque há uma culpabilização do Sanomami, 12 Yanomami com relação à desnutrição infantil. A culpa é deles, pela roça deles, pela maneira como eles cuidam dos seus filhos. E nada é dito sobre essa presença dos vetores de contágio, bactérias, vírus, que adentram o território e fragilizam a vida de uma criança e de pais. A gente está numa epidemia de malária lá e você não consegue levantar. São pessoas que vivem em soberania alimentar. não há como você levantar para ir caçar e cuidar da roça. Famílias inteiras vão morrer. É muito grave o que está acontecendo hoje nesse retrato da malária descontrolada e sem profissionais de saúde para atuar e controlar e repassar os medicamentos devidamente aos Yanomami. Então, essa desnutrição infantil tem essas causas outras dessa colonização entrando no território que fragiliza toda essa soberania alimentar. E também não compreende que a alimentação em Yanomami não está restrita à roça, mas ela se expande pela floresta. Eles coletam muito, eles caçam, eles têm cogumelos, eles têm insetos, frutas, que coletam na floresta e que diversifica a alimentação. Então, se eu não consigo levantar da rede para fazer isso, não tem roça que vá me sustentar ali no território. Então, a gente começou a ver, a analisar a vinda desses bebês para a cidade numa situação extrema de problemas de saúde que requeria atendimento, não foi controlado. E isso também é uma crítica dos Yanomami, desses adoecimentos que são respiratórios, de causas respiratórias, eles não serem controlados dentro da terra indígena e chegar ao ponto de eles virem deslocados. Quando chegam deslocados, já fragilizados, com pneumopatias ali, com adoecimentos pulmonares ali, que é a maioria dos casos, esses bebês entram dentro do cenário do epicentro da COVID, dos hospitais. E fragilizados, eles vêm a falecer. Acontece o primeiro caso e aí, quando eu falo com a liderança, ele vem assustado e fala Silvio, o bebê sumiu. Aí, o corpo do bebê, né? O bebê não está lá. Falaram que estava com COVID e sumiu o corpo do bebê. Mas, para descobrir isso, né? Esse sumiço do corpo e a COVID, que foi morte por COVID, a liderança, ele teve que percorrer um périplo, né? Assim, ele foi nos hospitais e falavam, ah, ele morreu, é COVID. Foi andando na Casa de Saúde Indígena, foi conversar com o coordenador, nada era claro, né? Até que o coordenador diz isso, ele fala, ó, é COVID, três anos enterrado, depois volta para vocês. Isso cai como uma bomba para o zianomame, né? Essa situação. Imediatamente, logo depois que a gente consegue saber o que fizeram, mas não saber onde estão os corpos, né? A gente não sabia onde esses corpos foram enterrados, né? E aí a gente passa para a morte de mais dois outros bebês também que vêm com as mães de suas comunidades. Uma dessas mães é da Venezuela, a gente está vivendo um momento de trânsito intenso, porque a Venezuela também não está conseguindo dar conta, o Estado venezuelano não dá conta dos cuidados com saúde. Eles transitam para o lado brasileiro com vários adoecimentos e um desses bebês veio e também acontece a outra morte, né? Todos os bebês menores de um ano, assim. Vão para os hospitais, nesses hospitais, essas crianças, elas adentram esse cenário da COVID e também morrem, né? E aí tem uma coisa importante para a gente falar, qual é o peso de uma pandemia para uma mulher indígena, né? E uma mulher indígena e anomame. A gente vê elas sendo lançadas numa distância de toda a sua rede de apoio para esse cenário dos hospitais sem falar português, sem ter qualquer acompanhante com elas e isso é um direito nesse trânsito para as cidades, eles deveriam ter acompanhantes, né? E a gente precisa, então, falar dessas redes de apoio das mulheres Sanumá, assim. Dentro das comunidades, o matrimônio Sanumá, ele acontece com os pais trazendo os gerros, né? O xorilocal, que a gente chama na antropologia. O gerro vem morar com o sogro e a sogra. Então, as filhas ficam e quando elas ficam, elas criam, né? Essas mulheres todas e o gerro tenta atrair também, né? Fazer com que o pai, né? Tenta atrair também, fazer, se ele é um líder político forte, fazer com que seu filho também não vá. Mas uma rede forte de mulheres se cria ali, de apoio entre essas mulheres, entre tias maternas e filhas ali, que auxiliam nesse processo de cuidado com as crianças, né? Na produção de alimentos também, dessa soberania alimentar e nesse cuidado também diante de adoecimentos ali que essas crianças possam ter. Então, elas são lançadas, né? No cenário mais perverso disso tudo, sem falar em português, sem ninguém dessa rede de apoio ali. E a liderança, então, quando se anuncia a morte, eles se comunicam por rádio Amador, né? O Zeno Mami, da terra indígena e essa liderança no mar, ele se desespera, porque ele precisa encontrar os corpos. As lideranças todas em território indígena falam cadê os corpos? Nós queremos esses corpos de volta. Eles não podem ficar aí, né? E aí o Matheus, sendo mais a liderança, segue todo esse périplo, né? Buscando, né? Saber notícias do que aconteceu com os corpos desses bebês, né? Aí a primeira suposição que a gente tem disso tudo, eu acho que esse detalhe, esses detalhes que eu estou falando é importante, do desespero dele, porque quando ele me liga, ele fala, Silvia, eu acho que está no hospital. Esse eu acho é muito grave, né? Num contexto pandêmico para o Zeno Mami, né? E ele vai sendo cobrado e aí ele começa, então, a caminhar pelos hospitais. Os corpos dos bebês estão aqui, a gente quer esses corpos de volta, eles precisam voltar. As mães começam a fazer seu choro lamurioso dentro da Kazai, uma retorna para a comunidade sem o corpo, para a terra indígena e isso é gravíssimo para eles, né? E ele vai buscar respostas sobre isso, sobre onde estão esses corpos, né? E a resposta que ele tem é, ó, Covid, três anos desses bebês enterrados aqui e só volta, só serão exumados, só vão retornar após três anos, né? E os Sanomars entram, então, numa crise muito grave ali do que é tratar os seus mortos ali, né? E aí eu acho que tem violações graves relativas, né? Os direitos humanos dessas mulheres e desse povo se configurando nesse desaparecimento e no enterro dos corpos, né? Nesses dois processos que passaram os corpos desses bebês. Essas mulheres passam a aclamar por seus corpos, a liderança busca as respostas e é ignorada pelos serviços de saúde. Essas mães não receberam as informações na hora em que essas crianças morreram nos hospitais, foi retirado delas os corpos desses bebês, né? Elas não sabem sobre a causa da morte, elas não foram informadas sobre a gravidade da Covid, elas não receberam laudos indicando a causa da morte, não receberam exames comprovando a infecção por Covid-19 e não participaram da decisão de ter seus filhos enterrados, né? Bruce Albert, ele fala que isso é um desaparecimento político de corpos, uma grave violação de direitos humanos e eu concordo com Bruce com relação a isso, né? E aí eu paro aqui um pouco para falar das cerimônias funerárias, que tem uma essência da vida e da existência deles enquanto povo ali sendo completamente desestruturada, né? Nessa sociocosmologia. Os sanumás num processo, eles precisam, as cerimônias funerárias tratam de um processo de transformação do morto para que ele siga para a aldeia dos mortos onde ele terá uma nova vida. O enterro realizado pelos brancos violenta essa forma de viver. e aí a gente tentou explicar isso, né? Para as pessoas se sensibilizarem e saberem da gravidade disso, que para o sanumás você ter o corpo enterrado seria o mesmo para uma mãe cristã ter o corpo do seu filho jogado em praça pública e ela passa lá e está vendo todo dia o corpo do seu filho lá, né? É esse mesmo nível de violência que os sanumás estão vivendo, né? A cerimônia envolve, né? Uma elaborada cremação do corpo maceração dos seus ossos e o consumo dessas cinzas com mingau de banana pelos seus parentes próximos, né? Essa cerimônia é feita com os grupos de aliados todos são reunidos, né? Para que essa cremação aconteça. Dentro do território Yanomami há variações nesse processo todo dessa cerimônia funerária. Alguns Yanomami expõem o corpo do cadáver, né? Na floresta para que só sobrem os ossos ali daquele corpo e os ossos serão cremados. No caso do sanumá, não. Eles imediatamente cremam esse corpo do morto, né? E nesse momento da cremação do corpo do morto a biografia dessa pessoa é retomada. Como ele era um bom filho como ele era uma boa filha seus louvores e feitos são relembrados e todos choram. E isso é importante, né? Essa memória ela tem um momento de exacerbação ali da memória de vida dessa pessoa para que depois venha o silêncio e ele siga para o mundo dos mortos ali. Então toda a história é retomada. No caso dos bebês mesmo com seu pouco tempo de vida essa cerimônia tem uma menor proporção mas essa criança é lamentada é preciso fazer esquecer e para fazer esquecer é preciso relembrar intensamente, né? Quem é esse morto as interações que ele manteve os sentimentos provindos dessa interação. Mesmo uma pequena criança um bebê, né? Ele já teve sua interação na barriga da mãe quando ela estava dormindo ela saía brinca em sonho volta para a barriga e por isso que pai e mãe mantém um resguardo rígido para proteger o nascimento dessa criança, né? Essa vida pequena ela já despertou sentimentos e manteve relação com os seus, né? Então o início do luto dessa cremação é marcada por essas lamentações, né? Todos choram intensamente os homens adultos fazem discursos coléricos pedindo a vingança por aqueles que mataram aquela aquela pessoa, né? O morto seus pertences todos são colocados na fogueira tudo ali deve ser queimado, né? E aí até mesmo se esse morto ele é uma pessoa muito importante como um grande chamão uma grande liderança até mesmo sua casa deve ser queimada porque você deixa rastros de sua corporalidade na sua roça nos seus objetos todos então tudo deve estar ali, né? Tudo que se relaciona com a pessoa que faz parte da sua essência dessa sua corporalidade tem uma noção de corporalidade super elaborada e complexa, né? Que dá uma outra perna para o nosso assunto aqui, mas eu vou tentar me concentrar nessa cerimônia funerária então tudo deve ser dissipado para evitar a proximidade do morto, né? E essa cerimônia ela pode perdurar por vários por um ano porque parte das cinzas são guardadas por outros familiares que irão fazer a ingestão dessas cinzas num 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 mingau de banana então após os ossos serem esse corpo ser queimado os ossos são retirados são macerados viram um pó fininho e a cerimônia se culmina com um mingau de banana que é produzido e eles só parentes próximos comem esse mingau de banana com as cinzas, né? E aí nesse processo todo o morto ainda se faz presente quando não finda o consumo dessas cinzas, né? E isso é muito perigoso para eles porque ele esse morto ele tenta atrair os vivos para a morte, né? Ele quer transfigurar todos aqueles vivos em mortos então você sonha com esse morto lhe oferecendo comida e se você aceitar você pode amanhecer doente e vir a falecer, né? Então tem todo um controle e o xamã é o grande orquestrador também para acalmar a presença do morto porque ele está lá o xamã vê interage com ele e tenta controlá-lo, né? Então para o Sanomar você precisa você precisa findar esse ciclo ali para que um novo se abra para esse morto e para quem está vivo ali também, né? Então essa essa complexa cerimônia compõe esse Cosmos Sanomar suas vidas as formas de se relacionar e de se fazerem humanos, né? Por isso que a gente chama atenção para essa grave violação que está acontecendo com esses direitos humanos. Os riscos de ter um corpo enterrado recaem sobre o morto que não concluiu o seu ciclo, sobre os vivos por tê-lo tão perto, né? Não compreender as implicações dessa negação das cerimônias para a vida Sanomar revela o impulso colonialista do serviço de saúde quando eles não se abrem para a compreensão das vidas e respeito à humanidade do outro. Essa perspectiva histórica do racismo, da colonialidade dos serviços de saúde que atuam com o Sanomar e que sabem da existência dessas cerimônias funerárias, mas não respeitam e julgam ela menor ao trabalho que realizam e às questões éticas que criaram nessa pandemia. Eu vou falar um pouco mais dessas questões éticas aqui, mas eu só queria enfatizar que, nesse momento extremo que eles estavam vivendo, os Sanomar conseguiram criar uma rede de apoio muito ampla, né? E eu devo falar aqui da participação dos jornalistas e da mídia, da Eliane Brum, é o país, devo falar da Amazônia Real com a Kátia, que eles buscaram, né, esses buscaram acionar essa rede para cobrar dos serviços de saúde, né? Respostas a esses corpos desaparecidos e o pessoal da Amazônia Real conseguiu saber aonde estavam as covas, aonde estavam enterradas essas crianças, uma delas estava no IML, não tinha sido enterradas. E aí, vou falar mais adiante, né, acho que eu posso ir, vou falar mais adiante um pouco sobre isso, mas é importante, e aí a gente também, ao mesmo tempo, fez uma denúncia no Ministério Público de Roraima que começou a cobrar também as ações com relação às mortes, porque todas que estavam acontecendo, nada, não estavam sendo informadas às suas famílias e aos povos indígenas e suas lideranças, né, e com essa rede ampla a gente começou a ter, então, explicações, né, após essa denúncia que foi lançada no Ministério Público e para essas redes, que aí redes de movimentos feministas, né, não indígenas ali, se somaram a essas reivindicações, e após isso tudo, o Distrito Sanitário Anomame foi ao território de Sanomar explicar o que é a COVID e explicar as formas de contágio e as regras de biossegurança, né, e aí abriram, começaram a se abrir para uma possibilidade ali do corpo, de uma conversa para o corpo ser tratado nas comunidades, né, mas que se fechou rapidamente, assim, o que eles foram explicar, não se abriram para essa conversa dos corpos tratados na comunidade, apesar, né, do Dário Copenau, o filho do Davi Copenau, eu conversei muito com ele, ele me explicou, Silvia, nós temos especialistas, você conhece, que tratam da cremação dentro do mundo Yanomami, esses especialistas Yanomami estão abertos para dialogar com os especialistas de vocês, médicos, que estão impondo esse enterro dos corpos, será que a gente não pode fazer a cremação em território, né, assim, o que está acontecendo, por que vocês não se abrem, né, para a conversa, para a gente, para esses médicos virem conversar com a gente, né, isso nunca aconteceu, né, o que aconteceu é que o tempo de ficar na cidade desses corpos diminuiu de três para dois anos ali, né, mas a coisa continua dentro do território e nada ainda foi pensado para o caso do Ziekuana e o tratamento dos corpos ali, que a gente tem o Sanumasa atuando no cuidado desses corpos, né, e aí, com essa rede ampla, a gente teve, então, né, nós tivemos, então, um questionamento público sobre os corpos dos bebês e eles passaram a ter mais cuidado com a maneira como as mulheres Sanumasa adentram, né, os serviços de saúde, né, no caso dessas mulheres, eu quero deixar aqui claro, né, nesse tempo que eu trabalho com o tema da saúde indígena, né, e entrando em hospitais, o racismo marca muito essas mulheres e de maneira fatal, assim, eu entro nos serviços de saúde para falar de qualquer tipo de cuidado com pessoas indígenas lá dentro, as coisas que aparecem para mim são, essas mulheres são assassinas dos seus filhos, elas descuidam da alimentação dos seus filhos, elas não sabem cuidar das suas crianças, então, ao eles se depararem com essa rede tão ampla e saberem que as mulheres Yanomami choram os seus mortos ali, e profissionais de saúde sabem disso, mas ignoram isso, o que sobrevém é que essas mulheres são assassinas dos seus filhos, como a gente tem a lei do infanticídio sendo desenhada aqui no Brasil, né, a gente viu, então, nesse momento, e eu quero enfatizar aqui, esse corpo dessas mulheres, né, porque a gente teve, a gente criou uma rede de apoio muito ampla, o desenho disso no miúdo, gente, foi incrível, assim, sanomar com celular dentro da área de isolamento social, entrevistando essas mulheres, narrando as falas delas, pra gente conseguir passar e externalizar o risco que essas mulheres estavam vivendo ali, né, assim, então, essas mulheres, elas impuseram ali, né, esse corpo colonial que o racismo desenha delas e que diz que, o que você quer com o seu filho, né, você nem cuida dele, o que você está chorando, esse morto, o que você quer saber de que que morreu, né, na hora em que esses bebês são arrancados ali, elas fazem, né, na hora em que esses olhares e práticas colonizadoras dessem a visão sobre essas mulheres, né, e na pandemia fez isso, essas mulheres aparecem aí, eu preciso falar desse ativismo delas, né, afrontando esse olhar e a realidade que é imposta a elas no cuidado com seus filhos, né, elas vão de um corpo colonial a um corpo decolonial, né, que é um movimento que a Lélia Gonzalez faz para falar da mulher negra, quando ela transita desse corpo colonial para esse corpo decolonial, elas se expuseram ali, né, nessa morte dos seus filhos e mostraram que choram, né, essa morte dos seus filhos e que querem o corpo dos seus filhos ali, né, e, então, e isso tudo, né, mostra toda uma afronta que elas fizeram à gestão genocida e seus olhares e práticas racistas que estão recaindo sobre essas mulheres hoje em território Yanomami, né, após toda essa mobilização que a gente observou, né, foi permitida, então, a realização das cerimônias funerárias, né, com dois corpos de crianças que foram enterradas, porque se descobriu que não estavam com Covid, né, elas não tinham o diagnóstico de Covid, mas após essa mobilização os corpos foram feitos, o exame de Covid, e somente dois corpos ali testaram para a Covid de uma outra criança que veio depois, né, e dois corpos voltaram para o território indígena, então, dos três corpos que eu falei inicialmente, dois ficaram enterrados, um retornou para a comunidade, né, então, os exames passaram a ser, e aí, depois dessa mobilização toda, né, essas mulheres, todas as mulheres que entram com seus bebês, elas recebem exame dos bebês, elas recebem o diagnóstico do adoecimento, outras mortes de bebês por Covid estão, continuam acontecendo, essas mulheres recebem a causa morte, elas são informadas na presença da liderança, que traduz para elas, precisou acontecer essa tragédia, o sumiço desses corpos para a gente saber disso, né, então, é, é, a gente vê uma mudança de postura mais tensionada, né, por esse ativismo todo que aconteceu em território por essas mulheres e juntando, né, as lideranças do território com essas lideranças em terra indígena e a rede de apoio que a gente conseguiu fazer, né, ao longo de toda essa pandemia, a gente viu a vida sanumar, especialmente sanumar, os casos de mortes todos se concentram em bebês, nessas crianças, né, e a gente vê todo o itinerário de adoecimento, né, por pandemia que não é controlada nessas, 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 nas comunidades, né, esses bebês vindo para os hospitais se contaminarem e falecerem, né, e aí seus corpos apresentarem esse grande incômodo para eles de não serem enterrados e violando a cosmovisão desses povos e vale aqui enfatizar que essa liderança na busca, nesse périplo que ele fez todo, ele acabou se contaminando por Covid, né, ele e toda a sua família, porque ele tinha que buscar, né, por onde estavam esses corpos ali, né, então, hoje aqui nessa, pensando sobre, e aí eu pensando no que a Elisabeth falou, né, sobre a visibilidade dada a esses corpos, né, essas decisões e gestões aí da morte por Covid, a gente vê coisas se conectando ali, né, como somem com esses corpos, num dado momento da efervescência de todo esse movimento social e as pessoas querendo saber onde estão os bebês, a prefeita de Boa Vista falou assim, olha, não tem nada disso, não, os únicos bebês que morreram foram macuxi de uma outra entidade indígena, não morreu bebê nenhum, Sanomar, e esse macuxi que morreu foi enterrado na presença da mãe deles, assim, então, teve uma ameaça de silenciamento a elas também, e aí foi quando elas tiveram que se expor e mostrar e gravar entrevistas, né, para outros jornais, e a gente buscou esses corpos que esses outros jornalistas trabalharam em cima disso para apagar esse apagamento ali, né, a negação que estava acontecendo ali, de sumir e falar, não aconteceu nada disso, elas estão mentindo, né, isso não é verdade, e elas estavam lá em Boa Vista, chorando e anunciando, né, toda essa tragédia, né, e aí eu fico pensando nas sequelas dessa pandemia, né, para além das sequelas no corpo biológico, assim, que eu acho que deve incluir esse desaparecimento político, enterro como indigentes do Sanumar, que não findou, para eles ainda é uma ameaça à vida deles, nem território indígena, né, pensar também nessas sequelas no desmonte dos serviços de saúde em área, com poucos profissionais, não há medicamentos, licitações de medicamentos não estão acontecendo, né, não são realizadas, os, os, o distrito sanitário Yanomami, com todo o recurso que ele tem, ele estava, esse ano ficou com a doação, por exemplo, de Albeno Dazón, e ao mesmo tempo, nessa gestão, né, já ia me esquecendo de falar, grave do governo Bolsonaro, logo após também toda essa mobilização, Bolsonaro entra em território, né, a trupe do, do Bolsonaro entra em território Yanomami, despeja toneladas de cloroquina, de comprimidos de cloroquina, levam 20 jornalistas, né, aglomeram dentro do território Yanomami, e a gente está com o epicentro da Covid, nesse momento, era a casa de saúde indígena, aonde esses bebês morreram, né, e chegam lá, fazem exames e falam, ó, não tem Covid não, não tem pandemia, né, a pandemia está acontecendo lá na cidade, e logo depois, em setembro, quando eles saem de território, despejam esses comprimidos de cloroquina, ele explode a Covid em território Yanomami, com a presença desses garimpeiros e tudo mais, então, tem uma perversidade nisso tudo, de falar que a, 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 os protocolos sanitários são para cuidar de vocês, né, como chegaram a falar para eles, né, para não ter o contágio na comunidade, e ao mesmo tempo a gente vê a cloroquina indo para lá, sendo despejada sem nenhuma eficácia e eficiência comprovada desse comprimido, né, e lá, e logo depois, em seguida, eles falam, não, foi para malária, só que eles não levaram os outros medicamentos que devem estar junto com a cloroquina para o tratamento de malária, né, então, então, isso se traveste, né, de humanitário ali, né, no discurso desse governo, né, e aí a gente tem que licitações de medicamentos não foram feitas no ano passado para estarem em área esse ano, né, a gente tem o avanço dos garimpeiros e da malária com eles e das mortes e violências, né, e aqueles Yanomami que vivem na fronteira onde o garimpo está entrando pelos grandes rios ali, tem uma violência da presença desses garimpeiros vinculada a crimes organizados a suspeitas, que crimes organizados estão adentrando também esse território para a garimpagem, para fazer o garimpo e o que a gente está vendo ali é que não há nada, né, para se controlar essa presença dos garimpeiros em área, a invasão dos seus territórios, né, as restrições da cerimônia funerária, por isso que eu digo, se transfigurem um cuidado humanitário de protocolos, mas a gente vê essa paralisia do Estado em conter os garimpeiros, né, não há nada de humanitário nisso tudo, né, porque as ações para conter a COVID e outros adoecimentos não está acontecendo, explicações sobre a COVID nos territórios, né, só aconteceram a ida de pessoas para explicar para as lideranças nos territórios sobre o que é a COVID depois desse escândalo dos desaparecidos, né, e tudo isso se configura, então, na forma como a pandemia foi tratada junto com os Yanomamis, né, a gente teve uma restrição no trabalho de policiais, de profissionais de saúde de saúde por causa da COVID, fechamento de postos de fiscalização no território, tudo diante da regra do isolamento social, que é uma regra inegociável, assim, para os Yanomami. E aqui eu trago a intelectual indígena maia, Kit, Gladys, Tsutsu, em que ela fala que a vida das comunidades indígenas, né, em toda a América Latina, se mostrou frágil diante da COVID, mas, ao mesmo tempo, suas ações projetam energia para que essa vida se refaça, que é o caso desse ativismo dessas mulheres, né. Na pandemia, de acordo com essa autora, com a Gladys, por toda a América Latina, nos territórios indígenas, se manteve o avanço de atividades extrativas das mineradoras, dos madeireiros, dos grandes empreendimentos. Essas atividades nunca pararam, pelo contrário, se aproveitaram das normas de biossegurança para a COVID, como isolamento social, e ampliaram o seu avanço sobre as terras indígenas. É isso que está acontecendo com o garimpo lá. Postos de fiscalização são fechados ao mesmo tempo, né, para bloquear a entrada desses garimpeiros. Ainda de acordo com essa autora, com a Gladys, o distanciamento social como prática de prevenção se mostra individualista, rompe com o comunitário, abrindo, assim, terreno fértil para que o capital se imponha e limite as formas de organização comunitária que são essa energia que mobiliza eles, né. Eles afirmam a importância, eu quero enfatizar a importância que os Yanomé trazem e lutam por ter um serviço de saúde estruturado em área, pois os brancos, para eles, devem se responsabilizar pelas doenças que levaram para o seu território. Essas tecnologias devem alcançá-los ali para promover a vida, né, e não a morte. E aí, o Sanomar resistem, aqui usa o termo da Rita Segato, né, de resistir, no sentido que atuam na persistência de viver, de afirmar sua humanidade, e eles não apenas reagem, resistindo aos atos genocidas, né. Sob essa atual gestão, fica claro que a produção da vida ou morte, ela é informada pela filiação étnico-racial. Os Sanomai e os demais subgrupos Yanomami figuram como as vidas precárias, né, que estão sob ataque, vendo desfazer as condições materiais, sociais e existenciais de se fazerem. Para o atual governo, essas vidas não necessitam de proteção contra a violência, a fome e as pandemias, contra a sua existência e o direito de viverem como povo, realizando suas cerimônias funerárias, né. Para esses povos, viver é sempre viver uma vida que é vulnerável desde o início e que pode ser colocada em risco ou eliminada de uma hora para a outra, como fala Judith Butler, né, a partir do exterior e por motivos que nem sempre estão sob seu controle. A vida exige apoio e condições possibilitadoras para poder ser uma vida vivível. Na lógica desse atual governo, algumas vidas perdidas não são objeto de lamentação e as mortes de alguns são necessárias para a proteção da vida dos vivos, né. O atual governo federal tem tomado decisões em relação ao ambiente que tornará ou não a vida de alguns vivível ou não. E no caso do Sanomas, a ação de gestão desse governo já está planejada e já revela a sua decisão e já situa onde os Yanomamis estão ali, né. Mas, né, eles, e aí citando a Chile Mendembe, decidiram que não serão os mortos-vivos dessa história, né, sempre decidiram isso os Yanomamis, né. E aí essa mobilização que até hoje seguimos fazendo, agora abre para frente da malária, né. Ontem recebi a notícia de uma primeira criança que morre por malária e são muitas que virão por aí, gente. A situação é gravíssima do que está acontecendo no território Yanomami. Os médicos não conseguem conter a malária, né, dentro do território, porque não tem profissionais de saúde, os Yanomamis não conseguem levantar de uma rede para irem trabalhar e o que está se desenhando aí, né, dessas mortes do que está por vir é gravíssimo, né, e os Yanomamis seguem, então, denunciando e se articulando, né, para não viverem essa vida de morto-vivo que o governo Bolsonaro e sua necropolítica tentam impor a esses povos indígenas, né. Eu acho que é isso que eu queria apresentar aqui. Desculpa aí se eu passei do tempo aí, Simone. Não, perfeito, Silvia. Não tem como esse tema não ser tão impactante para nós e eu queria te encaminhar a duas perguntas que estão no chat. Uma é minha mesmo. Silvia, você tem conhecimento de algum outro caso com alguma outra etnia, alguma outra comunidade, não só de desaparecimento, né, que foi o que ganhou mais a mídia, mas desse tipo de violação cultural em relação aos ritos funerários. Eu sei que você está mais focada nessas comunidades, mas você ficou sabendo em outras comunidades, outras etnias? Eu sei que os YY, por exemplo, que estão também lá em Roraima, eles querem o retorno, os corpos estão sendo enterrados no cemitério, né, nos cemitérios em Boa Vista. Eles querem os corpos nas comunidades, né. Então, o que eu acompanho do estado de Boa Vista, assim, porque os makuxi, esse enterro dentro do cemitério na cidade tem uma proximidade das terras indígenas, no caso dos Yanomami, não. Mas o caso dos YY tem isso, né. Agora, muitas mortes estão... Agora, essa situação, eu queria enfatizar mais os Yanomami, que em outros territórios do Yanomami, esse fato de não se enterrar, de não trazer os mortos, de enterrar os mortos, de não levar à comunidade, está causando várias tensões, assim, e a não criação desse protocolo, né. Porque as pessoas estão ficando doentes, né, e não estão querendo ir para a cidade, porque sabem que vão morrer de alguma forma, né. Eu acho que saber que o hospital é um local em que elas vão morrer, né, isso está atingindo vários povos, por exemplo, Tikuna, que tem um estudante nosso da UNB, um doutorando em antropologia, ele fala disso, que num dado momento eles pararam de ir para a cidade porque lá iriam morrer, e o que vão fazer com esse corpo em um local tão distante, né. Então, você começou, eles começaram a investir em tratamentos dentro das comunidades e não deixaram esses mortos saírem, assim. Então, não compartilhar, não conversar, não esclarecer, né, isso está causando inquietações, né, e várias violações e acelerando mortes também, né, dentro das comunidades. Eu não vi o chat, Simone, se você for me falando, o quê? É, não, eu estou lendo pelo chat aqui que eu acho que você vê também. Esse tipo de desgoverno está gerando isso nas prisões, em várias comunidades que não querem, né, falar que estão com Covid porque sabem que vão entrar nessa máquina de desgoverno, né, isso está acontecendo em vários setores, infelizmente. Tem uma pergunta que é do Ted, que é, essa resistência do Sanomá se explica dentro da cosmologia Anomami como um shawara, mas entendem eles, se é possível a mudança desse quadro ou isso seria inevitável? Está com o microfone cortado, Silvio. Então, é, a shawara, o Sanomá chamam de oazo, né, que é uma doença que ela vem pelo ar e pode ser, e ela é a provocadora de epidemias, ela mata uma comunidade inteira e ela é lançada por inimigos, né, eles falam isso, e eles veem o garimpo chegando como lançando essa shawara, né, essas doenças, né, a malária, ela é essa shawara, né, e a covid também, a maneira como adentra um hospital é um veneno lançado, né, dentro dos hospitais para essas pessoas, assim, né, eles advogam, né, sim, que a mudança disso vem, né, e para o Zianomami isso é muito claro, do respeito, né, há esse ambiente da natureza ali que para eles não é um objeto, é sujeito, né, e no momento em que há um sujeito você tem relações éticas, isso é muito claro para o Zianomami, assim, você não pode ir matar todas as pacas, você não pode derrubar, tratar o rio daquela maneira, porque você quebra um jogo ético para você viver no mundo, para eles é assim, se você quebra esse jogo ético ali de respeitar aquelas pessoas de interação, você trava uma guerra, e a guerra está sendo travada, né, esses sujeitos, né, que a gente chama de natureza ali, seus vários elementos, eles estão travando uma guerra, porque a gente não está mantendo essa relação ética, né, ali para eles, então, você tem uma dimensão de trato com o ambiente ali que é uma outra perspectiva, eles têm muito cuidado, né, todos os povos indígenas, assim, isso é um ar comum a eles, assim, essa quebra que a gente faz de sujeito e objeto em que eu vou e faço o que eu quero com eles, a gente está falando de sujeito e sujeito, quando eu falo isso, eu reconheço a humanidade no outro, eu travo relações éticas, né, e aí eu preciso ter cuidado, porque ele pode revidar, né, o mal que eu estou fazendo a ele vai vir para mim, a gente estabeleceu uma guerra, né, é esse o trato que eu acho que eles chamam atenção, isso só vai se reverter quando a gente mudar a posição em tratar esses sujeitos, né, que compõem o que a gente denomina de natureza, né. Obrigada, Silvia. Silvia, tem uma pergunta da Elisabeth, se essas confiscações, né, dos mortos, somente em relação às crianças ou também aos adultos? Sim, também aos adultos, o primeiro jovem que faleceu era o adulto, ele estava estudando e ele foi enterrado por indigente, assim, uma hora depois do diagnóstico ele foi retirado do corpo e ninguém sabia onde ele estava, isso que é gravidade, as lideranças, o Dário Copenal, a Davi Copenal, o Matheus Sanomar, eles não sabem, não sabiam onde estavam enterrados, né, além de estarem, dos corpos serem retirados, você chega no hospital para visitar, para ver se seu filho está lá, que foi o caso desse primeiro jovem, o corpo não está lá, some, né, os bebês são retirados e as mães, elas se deslocam para a casa de saúde indígena sem saber o que fizeram com o corpo, né, assim, e isso é muito grave, então também no primeiro caso que foi desse jovem adulto, ele também foi enterrado e as mortes por bebês continuam com o Sanomar, né, continuaram com a COVID e agora a gente está vendo a malária, né, isso que eu falei para vocês ontem, né, mas aí se não tem o diagnóstico de COVID retornam, agora o grave disso, né, o que deixa eles assim é, se a gente não tivesse feito essa mobilização toda, todos os corpos estariam ainda enterrados, esses dois testaram negativo para a COVID, né, então por que, né, isso assim, é isso que ele quer mesmo, né, o descaso, o desrespeito, né, o silêncio, a negação disso, né, dessas pessoas, de suas vidas, né, e a transformação deles também, né, em brancos, né, a proposta do Bolsonaro, né, em garimpeiros, é isso que ele quer do Zianomami, né. A Elisabeth ainda complementa as Silvias, se eles são enterrados anonimamente, e aí entra um pouco naquela questão que eu estava colocando da questão da burocracia, né, como é que isso envolve todo um processo de apagamento dessas vidas, né. são, são. Nesse caso, aí a Kátia, da Amazônia Real, contactou uma jornalista em Boa Vista, e ela foi lá atrás perguntar para as pessoas, aí ela teve que conversar com a pessoa que enterra, ela foi no hospital de Boa Vista, você enterrou dois bebês com Covid, indígenas? Aí ele sabia de cabeça, mas assim, não está documentado, né, isso, assim, não estava lá, né, não foi dito, o Dário Copenau não sabia onde estava, um estava no IML, ainda, o corpo, outros dois foram enterrados, e aí ele que mostrou, aqui é uma cova, aqui é outra cova, porque ele tem na memória dele, né, o senhor que, o coveiro, né, o senhor que trabalha lá no hospital, tinha na memória dele, aí ela tirou foto, né, e aí a prefeita vem falando, mentira, não tem, não aconteceu, aí eu falei, Kátia, Eliane Brum, me mandou uma mensagem, olha, eles estão falando que não tem, eu falei, como não tem, Eliane Brum, as mães estão lá chorando, fala para essa mulher ir lá conversar com essas mães, como é que elas estão mentindo que o corpo foi retirado, né, começou uma tentativa de fazer isso, gente, eu preciso falar desses jornalistas, porque eles foram fundamentais, assim, para estarem lá também nessa, na investigação desse processo todo, que a gente, eu aqui em Brasília, é Matheus doente com Covid, e a coisa tomando uma proporção enorme, assim, então ter o apoio deles também, que saíram na linha de frente disso tudo, foi muito importante, porque começaram a acusar que elas estavam mentindo, que não morreram os bebês, porque elas não receberam papel nenhum, né, as pessoas, algumas pessoas me ligavam, você tem um papel? Cadê? Deram um documento para ele, eu falei, que documento? desde quando esse governo dá documento para indígena que faleceu? Vocês estão sabendo aonde vocês estão, gente? A gente tem eles falando, e eu acredito neles, eu não vou questionar o que os Yanomami estão falando, e aí a coisa foi, a gente deu uma força muito grande, porque começou esse apagamento que você falou, né, Simone? Mas estão anônimos lá, agora eles devem ter marcado bem, porque quando der dois anos, a gente vai cobrar o retorno desses corpos, Agora tem uma outra questão, que eu acho que até Elizabeth pode colocar, essa ideia do corpo que contagia, eu nem sei se isso prevalece, se esse contágio por Covid, essa descontaminação, tem que esperar dois anos, hoje não tem mais isso, né? Já mudou esse aspecto, já dizem que um mês depois já não contagia, ainda mais, né? Por que esperar dois anos para poder desenterrar? Então, foi toda a... Eu acho, Simone, que tem, assim, toda uma má gestão da coisa, nada foi pensado, né? Foi tudo imposto, assim, essas medidas sanitárias, né? Mas eu quero enfatizar a abertura dos Yanomami, a todo momento, né? De negociarem a cremação da comunidade, né? O Dário fala, a gente não vai expor o cadáver mais na floresta, a gente crema, eles têm o maior cuidado na hora de cremar, todo o líquido do morto, do corpo do morto quando sai, eles têm o maior cuidado em conter, e eles têm esses especialistas que fazem isso, né? Então, esse corpo vindo e sendo cremado dentro de um caixão, né? Fechado, de madeira, isso não é um problema. Só que eles falam que ninguém vai conversar com eles, né? Mas, assim, os mortos de Covid na comunidade que estão acontecendo, então, isso está acontecendo, né? Os corpos estão sendo tratados, assim. Então, tem contradições nesse processo todo, assim, de estratégicas, né? Feitas ali, né? Que eu participei de uma reunião com o Ministério Público e várias instâncias do governo, da vigilância, e eles falam, a gente não vai na terra indígena buscar corpo de Covid, não. Então, os serviços de saúde deem conta desses protocolos, né? E nunca foi dado, né? Nenhum protocolo para... Já que eles querem proteger, a proteção dentro da comunidade de como realizar essa cremação, conversando médicos com os especialistas que fazem isso, nunca aconteceu. Nunca aconteceu, né? Obrigada, Silvia. Eu queria franquear a palavra para quem está assistindo, se alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta, seja para a Elisabeth, seja para a Silvia. Infelizmente, a gente teve um probleminha com a HL, né? Que é coordenadora de uma pesquisa muito interessante, que é o Kofner Ré. Eu vou pedir... Eu vou colocar aqui no... no chat, né? O site da pesquisa que ela está desenvolvendo. É uma pesquisa muito interessante de verificar... Até a Elisabeth falou um pouquinho dessa pesquisa, né? Voltada para uma análise comparativa justamente das modificações de todo esse processo, eu vou chamar de pós-mortem, né? Então, é uma pesquisa muito interessante e vai... Com certeza, a gente precisa, né? Silvia e todos, ter esse olhar para esse processo, né? A gente é muito voltado para o mundo dos vivos, mas a gente esquece que as relações sociais são muito permeadas, né? Por como a gente lida com a morte. Então, eu acho que essa é uma discussão fundamental e muito interessante. Eu estou aqui cheia de ideias e cheia de vontade de discutir mais e mais. Obrigada, Elisabeth, pelo link. E vontade de discutir mais e mais, mas a gente já vai avançando na hora e eu vou dar dois segundos se alguém quiser perguntar. Pode perguntar oralmente ou pelo chat. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Se não, eu vou encerrar agradecendo muitíssimo a disponibilidade da Elisabeth aí conversar conosco, de trazer todas essas informações. Que a gente continue conversando, né, Elisabeth? Continue fazendo essas trocas e quem sabe no futuro pessoalmente a gente possa encontrar. Sim, diga. Parle. J'avais un commentaire plus qu'une question pour Sylvia. Je trouve vraiment très intéressant ce qu'elle explique de ces jeux de pouvoir qu'on retrouve dans la zone amazonienne entre les communautés indigènes et le pouvoir central brésilien. Toute proportion gardée et vraiment en mettant des guillemets il y a des tensions tout à fait comparables qui ont eu lieu notamment en 2020 pendant le début de la période du Covid. Alors c'est le link que j'ai mis sur le programme de recherche que dirige Gaëlle Clavandier et en travaillant sur les opérateurs du funéraire ils ont été face à ces situations où des familles et notamment des familles de personnes âgées qui étaient en institution des familles ont considéré ont ressenti qu'on leur volait leur mort d'abord parce qu'elles n'étaient pas du tout informées de la date du décès ou informées très tardivement de la date du décès et de la façon dont le corps était traité il y a des contextes où les autorités sanitaires ont recommandé l'incinération alors même que ce n'était pas le choix des familles et donc bien sûr je ne veux pas du tout comparer les violences que subissent les communautés indigènes et qui mettent en jeu leur péril en tant que communauté et les violences qu'ont subi des familles occidentales riches etc mais ce que je trouve intéressant c'est de comparer la violence de l'État qui impose des procédures sans que les personnes concernées les familles ne soient consultées voire même informées et du coup il y a une vraie réflexion à mener sur la violence d'État en situation d'épidémie et sur sur qui la violence s'exerce et sur qui la violence ne s'exerce pas et sur les mécanismes administratifs je suis entièrement d'accord avec toi Simone qu'il faut travailler sur la bureaucratie et sur la matérialité de ce traitement aussi sur ces corps qui sont escamotés comme on dirait de la magie comme un tour de magie où pouf ils ne sont nulle part et tout le monde se dit ah non ils ne sont pas là ah non ils ne sont pas là ils ne sont nulle part alors qu'ils ont une matérialité ils sont à la morgue où ils ont été enterrés où ils sont ils sont quelque part et je pense que c'est c'est tout à fait intéressant ce que Sylvia vient de nous de nous expliquer sur les les processus qui ont eu lieu dans la zone amazonienne parce que ce n'est pas du tout une exception c'est l'application aux communautés indigènes de processus politiques plus généraux qui ont été accélérés par le contexte de l'épidémie de mon point de vue c'est vraiment ça qui se passe et du coup j'ai mis l'accès sur le le programme de recherche que pilote Gaët Lavandier qui étudie la situation de la France de la Suisse et de l'Italie alors je ne sais pas si au Brésil la connaissance des détails est très précise mais pour nous en Europe l'Italie a été l'un des foyers de l'épidémie c'est l'un des pays où l'épidémie a en 2020 été la plus forte et c'est l'un des pays qui a été le plus structurellement débordé par ses morts donc toute la question du traitement funéraire en 2020 parce que la situation a été différente en 2020 et en 2021 donc la question du traitement funéraire différenciée selon les pays elle s'est posée alors qu'il y a des régions très conjointes c'est-à-dire qu'on va avoir une frontière commune entre la Suisse l'Italie et la France et donc à quelques kilomètres de distance on va avoir la possibilité d'observer des situations complètement différentes parce que l'État n'est pas le même les décisions qui sont prises ne sont pas les mêmes et du coup le traitement funéraire n'est pas le même c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la possibilité de discuter avec Gaëlle mais je pense qu'on réussira à poursuivre ce dialogue j'espère et les deux autres liens c'est pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure sur les morts en migration qui je pense sont intéressants à rapprocher de nos situations parce qu'il y a là aussi la question du corps anonyme et du traitement par l'État d'un corps anonyme c'est pour ça que je te posais Sylvia la question de savoir si les personnes qui sont confisquées sont enterrées avec leur nom ou enterrées de façon anonyme parce que ce rapport de l'État au nom du citoyen au fait de nommer le citoyen je pense qu'il est révélateur d'un rapport de pouvoir je ne sais si je ne sais c'est très intéressant C'est intéressant Elisabeth parce que et que la Simone est en train parce que on a fait on a été pour cette demande des documents et comment les documents ils n'ont pas des pour les indétences na cause de mort ils ne sont les ils ne sont pour les s'ils pour la uma criança nasce, eles vão atrás desse documento que tem um nome, a certidão de nascimento, eu esqueci o termo, é uma siglazinha, se alguém lembrar e me ajudar aqui, para esses indígenas que nascem, que eles pegam a Fundação Nacional do Índio, auxilia eles nesse processo de ter essa certidão de nascimento. E aí, na causa-morte, quando isso acontece, nada disso é documentado. Eu fiquei pensando nesses trâmites de processos que você falou, Simone, que a Elisabeth falou, de sumirem e não sumirem, onde estão? E eles foram enterrados como indigentes, não se sabia onde estava. A gente foi descobrir porque uma jornalista pegou o coveiro e ele mostrou, foi semana passada, tem um aqui, tem outro aqui, foi esse nível. E aí, depois disso tudo, essas certidões foram levantadas, esses documentos para eles. E a gente ficou, eu e o Matheus, numa cobrança muito grande das autoridades, por exemplo, a prefeita de Boa Vista, pedindo, as pessoas queriam, mas você tem um documento para comprovar? Como assim? Vocês nunca dão um documento para eles? E agora estão cobrando o documento, não acreditam no que essas mulheres estão chorando? E tem algo, eu acho que tem esses pontos de conexão, que você fala da Europa com o Brasil na Amazônia, dessa necropolítica se impondo do racismo. E aí é que a gente tem um recorte racial e étnico muito forte, que essas pessoas estão marcadas, sim, para morrer mais cedo, para viver menos, para não acessarem tecnologias de cuidado, de saúde. E tem uma coisa que soma nesse... Quando você foi falando, eu fui lembrando, que atua para os médicos em território Yanomami, eles falam que fazem uma medicina de guerra. E isso me incomoda muito. Uma medicina, no que a gente está falando de atenção básica, por que medicina de guerra? Aí o Bembembe explica para a gente. É a margem, é a fronteira, é onde a guerra está instaurada. E o discurso dos médicos é esse. A gente faz o que dá, a gente vai tentando, lutando, e é uma guerra, e aquele povo vem em cima da gente cobrando. E aí é o racismo, as interpretações que eles têm, que elas não cuidam dos seus filhos, como assim chorar os seus filhos? Então, esse retrato já posto ali, que é uma medicina de guerra, que é a fronteira, que é margem, e acho que isso exercebou na pandemia, porque, como a Gladys falou, abriu os territórios para os colonos entrarem, para os colonizadores entrarem, mas se conecta muito na hora de desenhar essas medidas sanitárias. No Brasil, Elisabeth, teve muitas restrições, na América Latina como um todo. Ela cabe para algumas pessoas. O Ailton Krenak falha a cavalo e continua funcionando, mas os postos de fiscalização para a entrada de guerra em Perus não, como eu disse. Então, o que eu quero dizer é que se conectam nessas medidas sanitárias, mas a necropolítica já está dada para eles, desde que eles nascem, que existem, já é um território de fronteira, o território Yanomami. Enfim, e aí é isso, eles foram enterrados como todos indigentes nesse processo todo do Estado, nessa gestão da morte que foi feita aqui. É isso. Alguém falou do Chavante, o Chavante foi um caso horrível de mortes também, somado a outros adoecimentos que o Chavante tinham, foi um dos índices mais altos de mortes de indígenas também, as comunidades de Chavante, sem conseguir conter isso tudo que estava acontecendo. Obrigada, Silvia. Se a gente cavar muito, a gente pode ver a necropolítica atuando em vários grupos, nas periferias, nos migrantes, em outras comunidades, seja na América Latina, seja na Europa, seja na África. Uma coisa que o Covid não foi é democrático, como se muitos falaram no início, com certeza não teve nada de igualitário nem de democrático na contaminação, porque foi muito desigual e o processo todo, desde o tratamento até o tratamento da morte, foi absolutamente desigual e violento. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente encerra hoje encerro aqui com um monte de coisa que eu estou querendo pensar e debater, mas a gente continua o nosso seminário até sexta-feira, a gente ainda vai ter uma mesa para discutir a questão da Covid em custodiados, em presos. Amanhã nós teremos uma discussão sobre a questão do luto, da memória, dessa construção do luto como resistência política, amanhã à tarde, amanhã às três horas da tarde, a gente vai fazer essa discussão, e o caso de Anomami e outros casos mostram bem como o luto pode servir como uma mobilização política, e teremos ainda um curso, um mini curso de antropologia da morte com a Flávia Meirelles, e encerramos com a Atena Atanásio na conferência de encerramento na sexta-feira. Então, espero contar com todos vocês, com essa audiência linda, qualificada, maravilhosa, e, claro, a Silvia e a Elisabeth, que eu só tenho que agradecer pela honra da presença de vocês e por compartilhar essa expertise conosco. Muito obrigada. Vou pedir aí a Mariana para encerrar a transmissão para nós.